Beijo, querida Kátia! Kátia e todos os amigos aí do Melhor da Tarde. Rapaz, esse portuga aí é bom de serviço, viu? Esse chefe português aí é bom de serviço. Uma vez eu fui lá no restaurante dele, ele serviu um sorvete com azeite e manjericão. Aí quando ele me sugeriu, eu falei, pô, será? Azeite e manjericão? Isso é tempero de molho, né? É coisa salgada no sorvete, será que vai virar? Ele falou, vai por mim, João. Vai por mim que vai dar certo. Aí experimentei o sorvete lá e fiquei impressionado, cara. Chefe de cozinha é bom demais, né? Principalmente quando tem o talento mesmo, como o chefe Eduardo Castro tem. Impressionante, parabéns pra ele, parabéns a todos vocês que trabalham com comida. Vocês que trabalham com culinária, o senhor, a senhora, você é amigo, você é amiga. Você que prepara pratos diferenciados pra agradar pessoas. Muito legal isso, viu? Muito bom mesmo. E aí, tá tudo bem com você? Uma ótima tarde, viu? Espero que você tenha condição de não somente chegar como você tá chegando agora aqui na tela da Band, mas ficar com a gente até o final do jornal. Depois já emenda no jornal da Band também, porque a sua companhia, ela é essencial. A sua companhia é uma delícia. Amiga, tenha certeza disso, nunca duvide, viu? Não sei se pra outros jornais, mas pelo menos pra gente aqui, nós fazemos questão de você. Fazemos questão de cada um de vocês. Ô amiga, aquele beijo carinhoso, respeitoso, é claro. Pra você, amigo, aquele abraço bem apertado. O amigo não tem beijo, não. É só abraço mesmo. Minha gente, vamos começar hoje vendo São Paulo? Vamos começar dando um look na nossa cidade? Como esquentou de ontem pra hoje, viu? Eu tava olhando no termômetro agora há pouco, quando eu estava a caminho aqui da Band, 36 graus. Não sei se o meu termômetro tava errado, superdimensionado, ou se tá esse calor todo. A gente não tem como medir muito bem, porque a nossa central de jornalismo da Band parece uma geladeira. Parece uma câmara fria. Às vezes eu liguei lá no RH e falei assim, ô RH, pelo amor de Deus, dá uma esquentada aqui nessa geladeira que a gente tem aqui, senão eu vou sair duro daqui, vou sair igual pinguim. Aí deram uma esquentada. Só que agora esfriou de novo. Frio ou não tava, ô garrafa? Cadê o garrafa? Tá frio ou não tá? Você tá de agasalho aí, ó? Veja, 36 graus do lado de fora e o garrafa de agasalho. Não tá à toa esse agasalho aí em você não, né, meu irmãozinho? Boa tarde. Fala, Joel. Boa tarde pra você e a todos. Ah, então foi você, né? Foi. Porque aqui agora descobrimos. Não. Porque aqui tava um calor danado, de repente o pessoal andando de cachecol, tava aqui o Frozen da Disney. Eu pedi pra esquentar. Não, não, então. Aí tava o pessoal tudo aqui com cachecol e tudo mais, agora o pessoal agora tá começando a dar uma respirada, tá começando a dar uma relaxada. Cara, eu tô... Eu até fiquei gripado, resfriado esses dias. Porque de manhã não é esse frio todo, não. Na madruga, quando a gente chega, o ar tá desligado, por motivos óbvios, né? Porque já tá fresquinho e tal, não precisa de tanto de ar-condicionado. Agora, à tarde, põe no 12 lá. É muito ar pra gente. Daqui a pouco, ô Garrafa, vamos falar dos principais assuntos, né? Não só com você, mas cadê o nosso time? Deixa eu dar uma olhada no nosso time pra ver o que a gente tem hoje de integrante em campo. Olha aí que timaço. Lucas Martins, já dentro da nossa viatura em deslocamento pela cidade de São Paulo. A caminho da onde, hein, Lucas Martins? A caminho do sol, porque tem um sol pra cada um aí na sua frente. Muito boa tarde, Lucas! Tá um solzão, Joel. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Mas eu tô a caminho de Campinas, aqui no interior de São Paulo, onde um atirador acertou pelo menos três pessoas. Ele atirou integrantes da família. Uma mulher e dois homens estão balhados, estão internados nesse momento em estado grave. Pô, essa eu não sabia, não. Eu até me interei superficialmente em cima desse assunto aí e vi que teve uma discussão. O cara parou um carro, acho que branco, lá no meio do parque. Tinha uma galera fazendo caminhada. Aí o cara, não sei porquê, resolveu abrir fogo. Atirou e matou uma pessoa, como o Lucas disse, feriu outras. Não sabia que tinha um certo grau de parentesco aí. Não sabia que eram pessoas da mesma família. Olha lá, helicóptero, não sei se da polícia civil ou militar. Parece ser o helicóptero Águia, né? O helicóptero Águia da polícia militar acionado, não sei. Não pra prestar apoio, talvez pra socorrer as vítimas e tentar encontrar o sujeito que atirou. Ô, Lucas, esse cara já tá preso? Ou não? A caçada continua. Porque até agora há pouco, coisa de 30 minutos, ele não tinha sido encontrado. A polícia continua caçando esse cara ou não? A caçada continua, Joel. Equipes da polícia militar, da polícia civil, da guarda civil de Campinas, no interior de São Paulo, caçando esse homem. É um homem perigoso que está armado e possivelmente oferece um risco muito grande pra população de Campinas. Eu repito, ele atirou em três pessoas. Uma delas morreu e outras duas seguem em estado grave. Você tá há quanto tempo aí de Campinas? Quantos minutos pra vocês chegarem em Campinas? Alguma coisa assim, de acordo com o aplicativo aí. Olha, Joel, eu acredito que em 35 minutos a gente tá no local onde o carro dele foi abandonado. Ele tava num Fiat Argo, ele deixou esse carro e seguiu. O carro foi encontrado agora pela polícia militar. Por isso, todas as equipes das forças de segurança estão no local tentando localizar esse homem. Repito, um homem foragido, sendo caçado nesse momento, armado e perigoso. Sim, provavelmente ainda armado e com munição. Ele atirou e feriu três pessoas. Ali, ó, matou uma e feriu outras duas. Matou a sogra e valiou outras duas pessoas. Deve ter mais munição. Não sei se é um revólver ou uma pistola, mas provavelmente deve ter mais munição intacta. Então, ali, por volta de 4h30, 4h40 no máximo, o Lucas já deve abrir link com a gente diretamente desse local aqui. Onde o cerco policial foi montado. Nós mostramos o helicóptero pra vocês. Mas do lado de baixo tem muitas viaturas da polícia militar. Polícia civil também fazendo aquele trabalho pericial, né? Infelizmente, a perícia tem que ser feita. Eu digo infelizmente porque melhor seria se uma situação como essa não tivesse acontecido. Mas já que aconteceu, vamos seguir acompanhando pra tentar esclarecer o quanto antes e te informando dentro do possível durante o nosso jornal aqui e torcendo principalmente pra que a polícia consiga encontrar esse cara o quanto antes. Caçada, então. Uma verdadeira caçada em toda a região de Campinas pra tentar encontrar esse sujeito. O Cayam Messina, diretamente de Brasília, capital federal, com a gente. Ontem eu conversei com o Cayam mais pro final do jornal. Não sei se você estava nos acompanhando, você é amigo, você é amiga. Que clonaram os celulares de alguns ministros do governo Lula agora. E chegaram a mandar mensagem, né? Em nome dos ministros. Mandando mensagem pra terceiros falando, olha, faça uma transferência aí pra mim. Transfira uma grana aí pra mim que eu tô precisando aqui, depois eu te recompensa e tal. O Cayam, ele me disse o seguinte, que teve uma pessoa que recebeu essa mensagem do bandido que estava se passando pro ministro, que falou assim, só isso, ministrão? Só isso? Você não quer um pouquinho mais, não? Você não quer um pouquinho mais de grana, não? Eu tô aqui pra te ajudar, ministro. Tô aqui pra te ajudar no que for preciso e tal. Só dois, três mil reais? Passa um piques maior aí, um piques mais pesado, que eu faço pro senhor, depois o senhor me recompensa, né? Pra você ver como é que são as coisas, viu? Daqui a pouco o Cayam Messina com a gente. Cadê o restante do nosso time, por favor? Já trocamos uma ideia com o Lucas Matins. Cayam Messina, dois Philips Killings. Você viu? Dois Philips Killings aqui, ó. Os dois diretamente do Reino Unido com a gente. Daqui a pouco o Killings. Volta o restante da nossa galera. Além do Cayam Messina. Marcelo Moreira. Moreira, você tá onde e por quê, hein, companheirão? Como é que você tá? Muito boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente. Fala ao vivo aqui do Departamento de Vestigações Criminais. O DEIC, na Zona Norte de São Paulo, que há pouco chegou aqui. É um caminhoneiro vítima de sequestro, roubo de carga. Ele estava num cativeiro no extremo sul de São Paulo. Um bandido foi morto. E vou falar pra você também de uma mega operação que acontece desde o início da semana no Mato Grosso do Sul, que tem o apoio de polícias da região sul e também aqui de São Paulo. Essa madrugada, a Rota trocou tiros com traficantes lá na divisa, com a Bolívia. E um criminoso foi morto, Joel. Tá, então tem esses dois assuntos. O primeiro deles, fizeram mais um caminhoneiro de refém aqui em São Paulo. É impressionante, né, gente? Principalmente o caminhoneiro que passa aqui pela nossa cidade e tem que circular pela nossa cidade ali, pelo Rodoanel, já passa com medo. Sabe que a qualquer momento pode ser abordado. Não somente no Rodoanel, mas dentro da nossa cidade. O que tem hoje aqui é aquele tipo de aplicativo, sabe, de frete. Então o cara fica de olho ali. Pô, eu venho descarregar uma carga aqui em São Paulo? Vou voltar pra minha cidade batendo caçamba? Não. Bom, de preferência eu vou voltar carregado. Aí às vezes entra naquele aplicativo, tem um frete sugerido pra ele, mas de aplicativo sério não tem nada. Tem muito bandido fazendo esse tipo, atuando dessa forma pra atrair bandido. Pra levar o coitado do caminhoneiro pra cativeiro. Então dessa vez aqui, felizmente, pelo que eu entendi do Marcelo, a polícia conseguiu agir em tempo hábil. Baleou e acabou matando o bandido. Mas coitado do caminhoneiro, passou maus bocados, certamente, lá no cativeiro, nas mãos desses bandidos. Então daqui a pouco o Moreira com esse assunto. O outro envolve pelo menos 200 policiais, gente. A polícia em uma operação pesadíssima na fronteira do Brasil, com a Bolívia, como ele disse, com o Paraguai também, em Mato Grosso do Sul. Foi pra cima de bandidos. Aqui mesmo, do crime organizado de São Paulo, tem ramificação lá. Você já ouviu falar daquele bandidão lá, o Pavão? O Pavão do PCC, que era ex-líder do PCC? Pois é, me parece que esse cara tá comandando uma área do PCC lá na Bolívia. E talvez até mesmo no Paraguai. Quando tiver imagem dessa operação, já me avise aqui. Porque se trata de uma operação gigante. Tão grande, que ela começou lá e ela tem, inclusive, algumas diligências aqui em São Paulo, como o Marcelo acabou de dizer pra gente. Inclusive, envolvendo os policiais de rota. Chegou a ter troca de tiros e os cambau. Olha aí, ó. Condomínio fechado. Veja um condomínio de bacana, bonito, com casas gigantes. Olha o tamanho dessas casas ali, ó. E a policial ali já agindo e... Não sei se é uma policial, funcionária do condomínio, talvez, mostrando para os policiais o local da casa. O policial deve ter perguntado onde fica tal residência aqui. Ela fazendo a anotação e provavelmente mostrando para os policiais o local exato dessa residência. Olha aí, ó. O tamanho das casas. Porque esses bandidos hoje se enganam quem acredita que bandido tá dentro da comunidade. Esses bandidos hoje em dia aqui em São Paulo, lá no Mato Grosso do Sul, qualquer lugar do Brasil, eles estão principalmente dentro dos condomínios. Essas áreas de bacana mesmo. Então, daqui a pouco, Marcelo vai explicar melhor pra gente como que a polícia está agindo em cima dessas facções criminosas. Porque não é só o PCC, não. Ali tem guerra entre PCC e Comando Vermelho. Vamos fazer o intervalo? Depois do intervalo, o restante do nosso time. Essa galera competente que tá com a gente aqui, já no início do Brasil Urgente, às 4 horas mais 12 minutos. Daqui a pouco, a Laila lá no Rio de Janeiro, o Killing no Reino Unido, a nossa Sandra Redivo também aqui em São Paulo. Espera aí, a gente já volta. Estamos prontos pra dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar pra história. Fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. A Band News FM está no Band Play. Ficou mais fácil de você ouvir a sua rádio favorita. É só dar play. Com notícias atualizadas a cada minuto. Baixe o aplicativo e tenha todas as rádios pra ouvir. Quando e onde quiser. Band Play. Dar play não tem preço. O mundo está esperando por essa temporada de saúdi líquid. Muitos legionais. E a sábado. O que é isso? Eu tenho uma novidade para te contar. Vem aí o Medfluencer, um curso voltado para médicos e profissionais da saúde para eles aprenderem a se comunicar melhor. Nas redes sociais, em entrevistas, palestras, essa é uma parceria da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, com o Grupo Bandeirantes, ou seja, garantia de conteúdo de qualidade. Fique conectado. Bandi, para tudo. Está aí o que você queria. Para informar. Você é o fim do mundo. Para a gente falar de um tema que é nacional, políticas, é só seguir. Não importa a hora. Para emocionar. Para divertir. Solta o som, bora. Para vibrar. Você está louco. No capricho, no capricho. Alucinante. Abaçalhador. Isso é pilar. Para curtir. Vem para cá. Que bom que vocês avisaram. Vai, graças. Vai, 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 vai. Au, au, au. Onde tudo para todos. Simples assim. Fala, pessoal. Eu sou o Denilson Show. Estou aqui ao lado do meu parceiro Chico Garcia para dizer para vocês que toda segunda-feira a gente sai, ó, correndo do jogo aberto. Né, Chico? Isso. Toda segunda, 13 horas, mais conhecido como uma da tarde, você sai do jogo aberto e cola aqui porque tem aquela resenha para todo mundo que você gosta, admira, aquele papo bacana. Você é louco. E tem jogador de futebol, tem ex-jogadores, tem pagodeiro, tem artista. Não, cara, a gente tem essa pegada, né, menzinho? Tem de tudo. Estamos no lugar especial para pessoas especiais. Você traz a pessoa mais para perto, então. Você se sente confortável. Estamos juntos. No canal do Denilson Show. Já sabe, toda segunda, uma da tarde, vem para cá que a gente está te esperando. YouTube.com.br Denilson Show. Bora. Caneta é um drible por baixo das pernas. Chapéu por cima da cabeça. Cartola é o dirigente do clube. Pipoqueiro. Bom, deixa para lá. Banheira é feio, mas às vezes necessário. E frango. Esse nem pensar. Bom mesmo é na gaveta. Futebol é a nossa língua. Campeonato Brasileiro Série B. Mais paixão nas quatro linhas. A Band é o canal das lutas. O maior evento de MMA do Brasil está aqui. Garra é vontade, é força para vencer. Os melhores lutadores nacionais frente a frente no SFD. Senhoras e senhores do Brasil. E também a elite do octógono mundial. Implacável. Duelos eletrizantes. Vinte lutas. O UFC. Adrenalina, emoção e muita trocação na Band. João Silva traz alegria para as suas noites. Animação nesse auditório. Com convidados especiais e muita música. Neste sábado, oito e meia da noite. Programa do João. A gente já tem o melhor para o seu dia. E agora também temos. Legal, já de volta com o Brasil. Gente, ao vivo para você. Agradecendo imensamente o seu carinho. Muito bom saber que você está com a gente. E vai permanecer aqui até o final do jornal. E depois, muito provavelmente, já deve emendar também no Jornal da Band. Ó, a Sandra Redivo está na região central de São Paulo. Lá teve um tumulto, teve um quebra-pau para variar, né? De novo. Inclusive, nós colocaremos rapidamente para vocês as imagens do que conseguimos captar. Vai vendo aí, ó. O pau cantando lá no centro de São Paulo, na Cracolândia. Aquela cena clássica, infelizmente, da polícia avançando, GCM avançando. Profissionais da prefeitura normalmente, não sei se foi o caso, mas esperando para fazer limpeza em determinadas localidades. E quando a polícia e a GCM, principalmente, partem para cima desses drogados, desses dependentes químicos, tem retaliação. A retaliação é praticamente imediata. Aí, guarda civil metropolitano jogando bomba de efeito moral, é drogado metendo fogo no meio da rua, montando barricada ali no meio da rua. Essa baderna toda que, infelizmente, nós estamos acostumados a mostrar para vocês e vocês estão acostumados a assistir aqui no Brasil, gente, lá no Bora Brasil também, toda manhã, quando eu apresento junto com a Thaís Dias. Veja viaturas da polícia militar. Há pouco nós vimos também a presença dos homens do corpo de bombeiros. Já abrindo o link com a Sandra Redivo, por favor, ao vivo, diretamente do centro de São Paulo. Provavelmente, ô Sandra, com a segurança extremamente reforçada, não? Muito boa tarde a você, um bom trabalho, Sandra. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Sim, Joel, nós estamos aqui na região central, muito próximos a uma rua que agora está sendo ocupada pelos usuários de drogas. Esses mesmos usuários, Joel, que ontem à noite quebraram, depredaram, atearam fogo, esses mesmos usuários. Agora eles estão quietos, estão aqui numa rua bem próximos aonde nós estamos. Muito diferente do cenário de ontem à noite, Joel. Isso porque também hoje foi reforçado aqui o policiamento. A GCM também está aqui com homens reforçando aqui toda a segurança. Por enquanto, eles estão calmos até o fim da tarde. É, tem que tomar cuidado com isso. Felizmente ali, quando a Sandra mexeu um pouco o ombro, eu vi que tem polícia, tem guarda civil metropolitana. Porque se não, não dá pra ficar num lugar desse de jeito nenhum. Esses caras são incontroláveis. Vocês se lembram muito bem, esses dias, semana passada ou retrasada, alguém virou lá e entrou numa rua com o carro, junto com a família, estava um rapaz dirigindo o carro, a esposa e uma criança no banco de trás. Esses dependentes químicos, esses drogados incontroláveis foram pra cima do carro. O sujeito não pensou duas vezes, meteu o pé no acelerador, atropelou um monte lá, feriu pelo menos 16. Mas o cara ia fazer o quê, né? Ele acelerou pra se proteger. Então agora a situação está meio que dominada, assim como a Sandra disse pra gente. Porque tem polícia em peso, guarda civil metropolitana em peso também. Lá em Campinas, algo curioso e terrível aconteceu. Agora, no início da tarde, um sujeito parou o carro ali numa área que parece ser um parque, ou perto de um parque, desceu pra tirar a satisfação com algumas pessoas, teve uma discussão ali e na sequência ele abriu fogo. Feriu três pessoas e matou uma. Nós estamos com algumas informações a serem checadas ainda, mas ao que tudo indica, ele atirou em pessoas que são da família dele. Ou que eram da família dele. Eu não sei se ele chegou a se separar de alguém, alguma coisa assim. Por isso que nós empenhamos o Lucas Matins. O Lucas Matins está a caminho de Campinas, daqui a pouco deve chegar lá. Olha lá, continua no trajeto. Já são 4h20, às 4h05 o Lucas disse que seriam 35 minutos. Então ainda 20 minutos de trajeto. Provavelmente daqui a 20 minutos o Lucas deve abrir link com a gente diretamente do local. E lá, estando no local, o Lucas vai ter condição de conversar com os policiais militares, com os policiais civis, com pessoas ali da região, pra gente tentar entender melhor. O mais preocupante é que o cara está solto. Por isso que nós temos essa palavra aqui, ó, caçada. Caçada ou atiradora, inclusive com o helicóptero Águia. O helicóptero Águia da Polícia Militar é acionado, foi. E nesse momento deve ainda estar sobrevoando toda a região de Campinas pra tentar encontrar esse cara perigosíssimo. Lá no Rio de Janeiro, nós temos a Laila. Por favor, pode mostrar a Laila. Aconteceu algo extremamente curioso e triste também. O policial estava na praia lá, foi abordado por um bandido ou alguns bandidos. O policial chegou a reagir. Sacou a arma dele, não sei se estava paisana ou fardado. Por isso que a Laila aqui está pra explicar melhor a história pra gente. Mas uma coisa eu sei, esse policial conseguiu sacar a arma. Atirou no bandido, matou o bandido. Pelo menos um bandido acabou morrendo. Só que na sequência, o policial passou mal. Ele passou mal e morreu também. Uma história absurdamente maluca. E já estou me lembrando aqui, o Garrafa é prova disso. Ontem nós mostramos uma situação diferente, porém com algumas similaridades. Ontem um bandido, o Garrafa, você se lembra, né? Acho que foi até você que explicou melhor a história pra mim aqui. O bandido chegou, dois bandidos chegaram em uma moto pra roubar um cidadão que também estava em uma moto. Aí o comparsa pega a moto da vítima e acelera. Vai embora. Agora, o outro bandido, antes de sair com a moto também, ele passa mal e cai. E acho que morre praticamente na hora também. O cara teve uma parada cardíaca, teve um ataque do coração, alguma coisa assim e morreu. Então ontem um bandido morreu numa situação como essa. E hoje, infelizmente, lá no Rio de Janeiro, o mesmo aconteceu com o policial. Veja que essas situações acabam tirando a gente do sério, né? Essas situações deixam as pessoas nervosas pra caramba. O bandido vai nervoso, o policial fica nervoso numa ação como essa. E o pior pode acontecer. Dois casos que chamaram a nossa atenção. Cadê a Laila, por favor? Ô, Laila, realmente a história foi assim? Quais os pontos mais curiosos que você tem? Eu vejo ali que tem muito vidro, não é? Aquilo é vidro? Me parece ser vidro, pelo menos perto das cadeiras ali da mesa. Não sei se tem relação com a ação ou não. Mas eu queria que vocês mostrassem pra gente, por favor, esses pontos curiosos e já explicassem melhor a história. Uma ótima tarde pra você, é muito bom te ter aqui, viu, querida? Bom trabalho. Oi, Joel, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Exatamente, aqui a gente tem os estilhaços dos vidros desse restaurante. A gente tá aqui pertinho da Praia da Barra da Tijuca. Esse policial morreu novo, 34 anos, o Elton Soares, na hora não tava em serviço não, Joel. Ele tava nesse restaurante, saiu, foi abordado por dois criminosos que estavam numa moto e aí sacou a arma, conseguiu matar um dos bandidos, foi atingido no braço, uma coisa leve, mas depois foi levado pro hospital e acabou morrendo por sofrer uma parada cardiorrespiratória, como você disse, Joel. A perícia já veio aqui ao local, fez a perícia, o caso tá sendo investigado, até porque um outro criminoso que tava junto nessa tentativa de assalto ainda não foi preso. O Elton Soares morreu, portanto, então, Joel, muito novo, 34 anos. Que tristeza, Laila, que triste isso. Já volto com você, viu, querida, pra gente seguir destrinchando esse assunto. O Felipe Killing e o Caia Messina estão com a gente aqui, porque nós temos algumas novidades substanciais, de verdade mesmo, envolvendo a guerra entre Israel e Hamas e as suas consequências. Por incrível que pareça, eu tenho certeza que você é amigo, você é amiga, que tá com a gente agora aqui, não sabe de algumas coisas, vocês não sabem de algumas coisas importantes que vamos dividir com vocês hoje aqui no Bora Brasil. Uma delas é que há uma ramificação de um grupo terrorista aqui no Brasil que foi descoberta pela polícia de ontem pra hoje. Teve operação da Polícia Federal aqui no Brasil, operação em vários estados, pra prender gente ligada ao resbolar. Sabe aquele grupo terrorista que apoia nesse momento o Hamas? Aquele grupo terrorista que está atacando lá no norte de Israel, na fronteira de Israel com o Líbano, atacando solo israelense? Pois bem, esses terroristas têm gente aqui. Têm pessoas infiltradas aqui no Brasil. E se a polícia não descobre o que descobriu de ontem pra hoje, muito provavelmente nós teríamos consequências aqui no nosso país. Nós teríamos ataques aqui no nosso Brasil. Na contramão disso, o Felipe Kirin tem uma notícia boa envolvendo os brasileiros que estão dentro da faixa de Gaza. Antes do Kirin e o Kayan, vamos fazer diferente? Já vamos mostrar pra todos vocês outros assuntos importantes que serão tratados aqui no Brasil Urgente de hoje, no Brasil Urgente dessa quarta-feira. Como esse, que chamou a sua atenção, certamente. O caso da influência, que morreu durante uma lipoaspiração, ela foi velada e cremada hoje. O destaque é da Júlia Sarmento. Acompanhe. Da Dena foi velada e cremada a influência Luana de Andrade, de 29 anos. Ela morreu durante uma cirurgia de lipoaspiração realizada em um hospital de São Paulo. Ela foi fazer uma retirada de gordura da região do joelho. Ela teve diversas paradas cardíacas e, infelizmente, não resistiu. A gente vai trazer todos os detalhes deste caso logo mais aqui no Brasil Urgente. Ah, eu tenho certeza que esse caso mexeu com você. Imagine, uma mulher tão bonita como essa vai pro hospital pra fazer uma correção no corpo ali, fazer uma lipoaspiração, como ela estava fazendo na barriga e no joelho também. E, de repente, acontece o que aconteceu com ela. Foi uma trombose ali que acabou terminando com uma embolia pulmonar, infelizmente fatal, pra Luana, de 29 anos de idade, que era amiga do Neymar. Tanto que o Neymar ontem fez uma postagem dando ênfase. E isso nós até mostramos pra vocês. Ainda hoje, aqui também, no Brasil Urgente, estuprador da trilha é preso após atacar e roubar dois jovens e estuprar uma adolescente. O destaque agora é do Marque Figueiredo. Era nessa porteira que dá acesso a um lago da região que o suspeito abordava as vítimas. Uma delas é uma adolescente de 16 anos, que foi estuprada e ficou cerca de três horas com um criminoso. Os detalhes a gente vai trazer daqui a pouquinho no Brasil, gente. Obrigado, Marque Figueiredo. Que perigo, hein, gente? E também, policial federal vê assalto e atira contra dois criminosos. Maria Paula. A dupla de moto já tinha feito vários assaltos aqui na região. E no momento em que os dois criminosos foram atacar uma mulher, um agente federal interveio. Foi cerca de 15 tiros. Quando nós reconhecemos que realmente eram os tiros, nós deitamos no chão. A cobertura completa, você vê já já, aqui no Brasil Urgente. E ainda hoje também, roubo na porta do colégio. Criminoso usa moto para cercar e ameaçar as vítimas. O destaque agora da Carla Ramil. Acompanhe. Um bandido que age em uma moto tem feito muitas vítimas aqui no bairro do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. O monitor dessa escola foi uma das vítimas e teve a aliança roubada. Os detalhes você confere daqui a pouco aqui no Brasil Urgente. Obrigado a nossa Carla Ramil. Depois do Intervalo, o Filipe Kirin e também o Caia Messina, com novidades e consequências envolvendo essa guerra. Espera aí, a gente à volta! Para a gente falar de um tema que é nacional, políticas, é só seguir. Não importa a hora. Para emocionar. Bora! Para divertir. Solta o som, bora! Gostou, não? Para vibrar. Você está louco! No capricho, no capricho! Acucinante! Abaçalhador! Isso é sensacional! Para curtir. Vem para cá. Que bom que vocês avisaram. Vai, 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 vai. Au, au, au. Onde tudo para todos. Simples assim. Eu tenho uma novidade para te contar. Vem aí o Medfluencer. Um curso voltado para médicos e profissionais da saúde, para eles aprenderem a se comunicar melhor. Nas redes sociais, em entrevistas, palestras. Essa é uma parceria da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, com o Grupo Bandeirantes. Ou seja, garantia de conteúdo de qualidade. Fique conectado. O Grupo Bandeirantes. Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Fazendo um trabalho contínuo, com a credibilidade do jornalismo Bande. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. O podcast é no Band Play. Papo descontraído sobre viagem, esporte, economia, notícia e até horóscopo. O Band Play é completo e gratuito. É só baixar, fazer o cadastro e pronto. Band Play. Dá play, não tem preço. Eles estão prontos para superar limites. Para encarar cada curva nas pistas mais desafiadoras. Os melhores do mundo desejam a vitória. E nem mesmo o medo será capaz de frear esse sonho. O esporte mais empolgante do planeta. O espetáculo do asfalto. O capricho do capricho. Exclusivo para todo o Brasil. Fórmula 1 no Band Play ao vivo. Baixe o aplicativo e assista onde quiser. Bora. Então bora. Ok. Dá licença. É, não é. É muito bom assim para começar o dia, para terminar o dia. Programa diferente, né? É no Brasil? Esse documentário é para falar os desafios que nós temos nessa região. Foi incrível. Quem eu sou, é onde a gente veio. Eu ainda sou ex-BBB. Entendeu? Denilson, sabia que o jogo aberto está no Band Play, né? Claro, todo mundo está comentando. Eu já baixei o meu. Dá para assistir pelo celular, pela TV, pelo tablet ou computador. Quando e onde quiser. E você sabe que é de graça. É só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e pronto. Bora assistir a gente lá. Band Play. Dá play, não tem preço. Você já conhece o novo portal da Band? Não? Seu Zorayudo! Estamos de cara nova, mas com conteúdo de qualidade de sempre. Acesse agora e confira toda a nossa programação. Da TV e rádios. São notícias do Brasil e do mundo. Tem também bastidores dos programas, notícias dos famosos e receitas deliciosas. Sem falar nas transmissões de jogos, das corridas de Fórmula 1, comentários exclusivos. Ufa! É muita coisa. Estamos no jogo e já de volta aqui com o Brasil. Gente, ao vivo para você. Bão demais de ter aqui. Que honra estar aqui para conversar com vocês. O meu compromisso aqui, o meu dever é te informar. Você sabe bem disso. Mas nada me impede de trocar uma ideia, não é? De ficar conversando aí, jogando um pouco de conversa fora. Assim como fizemos ontem com o Garrafa. Eu estava falando de melancia. Jaca. Vocês se lembram disso? Aquelas conversas doidas. Ô, Garrafa, já pensou se a gente falasse as coisas que a gente fala fora do ar aqui durante o jornal? Acho que há coisas impublicáveis, você não acha? Ah, vai ter que fazer o sinal da cruz aqui, ó. Rezar um pouquinho. Está tudo certo. Rapaz, a menina ali está com sede, hein? Quem é aquela menina que está tomando uma água ali na garrafa rosa? Deixa eu virar aqui que eu não... Rapaz, ela deu uma... Ah, é a Milena. Milena? É a Milena. É a Milena. A Milena está com sede toda estilosa, né? A garrafa combinando e tal. Com a cor da roupa. Essas garrafas estão na moda, não sei se vocês repararam. Aqui, ó. O Joelzinho comprou uma esses dias, lá no colégio, sabe? Foi no colégio aí, ó. Igual essa aí. Foi no colégio, ele chegou, papai, eu quero comprar uma garrafa. Falei, quanto, meu filho? Foi 50 reais. Então pega lá da sua graninha, que ele tem uma continha lá, né? Falei, não, vou deixar que eu vou te dar esse cinquentinha. Mas o povo fica lá, ó, tem que comprar uma garrafinha bonitinha pra você. Garrafa é gente boa, viu, João? Não, garrafa é sempre legal, né? É sempre bom. Garrafa tem erro. E todo canto que eu olho agora tem uma garrafa nova. Isso aí virou moda. Só que esses dias nós rodamos uma matéria lá no Bora Brasil, que é até interessante você assisti-la. Que tem que limpar muito bem isso aí, tem que ferver. Tem muita bactéria que se forma, que acaba se proliferando nesse tipo de garrafinha. Bom, ô, garrafa, já que você tá aqui comigo, vamos falar, voltar a falar do caso da ex-namorada do Neymar, a Bruna Biancardi. Ontem nós tratamos um tempo considerável aqui do nosso programa nesse assunto, conversamos com a delegada, a doutora Mônica, excelente delegada, a doutora Mônica Morgado. E é claro que de ontem pra hoje, como não poderia ser diferente, algumas novidades surgiram. Uma delas eu até te questionei, Arícia. Você tava no computador, eu recebi uma informação que tinham acabado de me mandar, virei e olhei pro garrafa e falei, ô garrafa, que história é essa? Que esse mala aí, que aquele cara, Eduardo, né, o nome do bandido lá, que morava no condomínio, que é a que tetou o crime, que colocou os outros bandidos pra dentro do condomínio, que história é essa que esse cara morava só sete dias no condomínio? Se o crime já vinha sendo planejado há pelo menos 30 dias. Que história é essa? Como explicar isso? Por isso que o Garrafa vai explicar bem melhor essa história pra gente. Antes, eu quero o vídeo que ele próprio me vendeu. Um vídeo que acabou de chegar pra gente na central de jornalismo da Band, de bandidos que foram pra cima de um motoqueiro. Pra variar, né? Você que tem moto grande sabe muito bem o terror que é circular pelas rodovias aqui de São Paulo. Anteontem, nós mostramos, inclusive, um motoqueiro que foi atacado por bandidos na rodovia Fernão Dias e tinha até alguém que estava atrás com uma câmera no capacete que conseguiu fazer todo o registro. E agora não foi diferente. Alguém conseguiu fazer mais um registro. Põe no início, deixa eu ouvir o que o cara tá falando ali, ó. O cara que fez o vídeo. Acompanhe. Os caras roubando, os caras roubando, os caras roubando, os caras roubando. Os caras roubando, ó. Ó, roubando, ó o caminhoneiro. Ó, tirou tudo. Piratas da estrada, piratas do asfalto. Ô, Garrafa, eles conseguiram rodar a moto? E se não me engano ali, pelo menos eu tive essa impressão, o caminhoneiro chega aí com um pesadão pra cima dos bandidos ou eu tô enganado? Não, vai pra cima dos bandidos. São pelo menos cinco criminosos ali que saem do meio do Matagal, eles queriam a moto. Inclusive, nós recebemos o contato dessa vítima. A vítima respondeu pra gente aqui por mensagem, só que agora não tá atendendo. Porque a gente tá querendo saber se conseguiram levar a moto, se de fato era a moto mesmo o alvo, mas tudo indica que sim. E o motorista do caminhão, apesar de aparecer pelo menos que ele acelera, ele tira o caminhão da frente. Então ele desvia pra não acertar a vítima e também os outros bandidos que estão ali, viu, Joel? Onde é que foi isso? Onde que rolou isso? Foi numa rodovia ali, cruzando a cidade de Suzano, aqui na Grande São Paulo. Aconteceu agora há pouco, Joel. É, sempre, né? Sempre na região metropolitana de São Paulo. Você motoca, você que tem moto grande, final de semana principalmente, quando vai dar uma banda, tem que ficar muito esperto. Tô vendo o caminhão aqui e me lembrando de um caso que está com o Marcelo Moreira. Já abra link com ele, por favor. O Marcelo e o nosso cinegrafista estão ao lado do caminhão, bem perto do caminhão. Os bandidos foram pra cima daquele caminhão porque queriam sequestrar o caminhoneiro e conseguiram sequestrar o rapaz. Provavelmente, não sei, o Marcelo vai explicar melhor essa história, provavelmente levaram esse cara para um cativeiro. Porque eles fazem duas coisas. Roubam um caminhão e a caga e, na sequência, ficam fazendo aquelas transferências via Pix. Eu já vi vários casos parecidos. Já vi vários casos em que os bandidos agem dessa forma. Não sei se se trata de um assunto parecido como esse. Mas o Marcelo vai explicar, inclusive, já se movimentando e mostrando pra gente o caminhão, algumas coisas importantes relacionadas a essa ação. Pois não, Marcelo, à vontade. Vamos lá. Pois não, Joel Gutenberg e Gonçalves, juntamente com o nosso amigo Vanderlei Nogueira, a gente vai mostrar pra você, Joel, este caminhão aqui, carregado com refrigerantes. A velha tubaína, cerca de 28 mil reais em carga. Seis horas da manhã, esse motorista estava fazendo entregas ali no Grajaú, zona sul de São Paulo, trabalhando seis horas da manhã, quando foi sequestrado por bandidos fortemente armados. Foi levado por um cativeiro. Enquanto a quadrilha descarregava essa carga de refrigerantes, o caminhão também já estava sendo providenciado pra ser levado para o Paraguai. E o motorista, Joel, tinha dificuldade em acessar ali o aplicativo, por isso não fizeram transferências bancárias. Mas é uma quadrilha clínica geral. Faz o sequestro, vende o caminhão, vende a carga e também rouba dinheiro do motorista. Este motorista aqui foi sequestrado no Grajaú, no mesmo bairro, onde na sexta-feira, Joel, um motorista parceiro, amigo dele de profissão, reagiu, pegou uma arma no porta-luvas e matou um ladrão. Então, agora há pouco, então, esse motorista aqui foi libertado do cativeiro e um criminoso preso em flagrante aqui pelo DEIC e pela polícia militar, Joel. Está cada vez mais comum esse tipo de crime. Me divide essa imagem aqui, por favor, com o Lucas Martins. O Lucas Martins, que já deve estar chegando em Campinas, se já não estiver em Campinas. Quero que você me responda o seguinte, ô Marcelo, só segura um pouquinho. Se o caminhoneiro está aí na delegacia, está aí no DEIC ou não. Enquanto isso, Lucas, você já é em Campinas, no local, provavelmente, onde aconteceu um crime. Um cara desceu do carro e abriu fogo para cima de pessoas que seriam da mesma família dele. Além de abrir fogo, ele conseguiu matar pelo menos uma pessoa. Helicóptero Águia, não sei se agora está, mas pelo menos estava, sobrevoando aí a parte do local onde aconteceu o crime para tentar encontrar o cara. Está escrito aqui, caçada. Isso significa que até agora esse sujeito não foi encontrado, correto, Lucas? Exatamente, mas o carro em que ele estava, o carro que ele usou para cometer esses crimes, foi encontrado sim. Está aqui o carro, a gente já vai dar uma circulada nele. Mas antes, João Eduardo, mostra a presença da polícia militar ali atrás, a presença da polícia militar. Os policiais militares estão aqui no local fazendo a preservação. A perícia já trabalhou por aqui. João Eduardo, vem comigo. A gente vê aqui esse pozinho usado, essa mancha preta é o pozinho usado pela perícia para tentar localizar qualquer indício que ajude a esclarecer esse crime. Embora já se saiba quem é o dono desse carro, quem o abandonou aí. Repito, esse carro foi encontrado agora há pouco. Esse veículo é um Fiat Argo, foi usado por esse criminoso em dois momentos diferentes, em dois endereços aqui em Campinas, no interior de São Paulo, Joel. E aqui dentro havia cápsulas, são diversas cápsulas de pistolas, a gente não tem informação ainda do calibre, e o João Eduardo consegue mostrar que existem roupas aí dentro, provavelmente porque este homem já planejava uma fuga. Ele, embora as cápsulas estejam aqui, Joel, a arma não foi encontrada. Então ele está fugindo por bairros residenciais de Campinas, aqui no interior de São Paulo, uma grande cidade do interior, com uma arma, com uma pistola. É um homem perigoso e possivelmente, Joel, essa informação ainda precisa ser esclarecida, mas possivelmente desequilibrado. É a informação que familiares passaram para a polícia, ele conseguiu essa arma e atirou contra familiares. Foi em dois endereços. Vamos dar um giro no veículo, esse veículo que foi usado neste crime. Joel, foi todo periciado, um trabalho detalhado feito pelo Instituto de Criminalística aqui de Campinas. A polícia militar e também a polícia civil vão trabalhando para tentar localizar este homem que está foragido. Foi identificado, inclusive, por familiares e está foragido nesse momento. Viaturas da polícia militar, da polícia civil, circulam pela cidade para tentar localizá-lo. Faz um giro, João, para mostrar que a gente está num bairro residencial aqui da cidade de Campinas. São muitas casas, não há prédios por aqui. O pessoal bloqueando os portões com bastante cuidado, com bastante precaução, porque esse homem está foragido, está fugindo pela cidade, armado e pode representar um risco, Joel. Essa era a nossa preocupação. Até falei no início do jornal, não sei se é um revólver ou uma pistola. Se for pistola, é claro que estamos falando de mais munições. Se encontraram cápsulas dentro do carro, é porque o cara está com uma pistola carregada, ou pelo menos com algumas munições ali intactas e totalmente desequilibrado. Eu estou vendo ali para baixo, na descida que você e o João estão fazendo, que tem mata. Há uma área de mata considerável aí ou não? Ou seria só uma impressão por esse ângulo que eu estou vendo? Te pergunto isso porque a primeira imagem que eu recebi aqui, ô Lucas, foi do helicóptero Águia. E normalmente o helicóptero Águia, quando ele é acionado, é para dar condição de os policiais, até mesmo os policiais que estão em solo, de conseguirem cercar o bandido em um local ali com mais segurança. Quando tem mata, então, a presença do helicóptero Águia se torna ainda mais necessária. Vamos crescer agora o Lucas Martins. Pode colocar na tela cheia, por favor, o Lucas Martins. Daqui a pouco eu volto com a outra ocorrência com o Marcelo Moreira. É uma praça, né, Lucas? Não é uma mata fechada. Seria uma praça, é isso? É uma praça. Eu não tinha visualizado anteriormente porque a gente chegou e já entrou no ar, Joel. Você teve até a visão melhor que a minha. É uma grande praça que tem uma parte de mata. Deixa eu ver aqui, porque isso aqui foi vistoriado pela Polícia Militar. Assim que a PM chegou por aqui, fez uma vistoria. Então, eu vejo aqui uma praça, gramado, até bastante aberto, mas tem essas árvores aqui no meio. Eu acho que foi nesse local que houve uma vistoria mais detalhada. Me acompanha, por favor, João Eduardo, para a gente poder mostrar. Foi feita uma vistoria mais detalhada nessas árvores aqui no meio. Aparentemente... Encosta comigo aqui, João. Encosta. Olha lá, Joel. Tem uma lagoinha, uma pequena lagoa aqui no meio. Não é um espaço muito grande, não. É relativamente pequeno. Tem aqui uma cerca que foi baixada. A gente imagina que isso aqui já foi baixada por molecada, pessoal que vem brincar, e não por esse criminoso. Mas, é claro, a Polícia Militar fez uma varredura bastante detalhada nesse local. É uma praça grande. Mostra aqui, João. É uma praça grande. Hoje tem ali uns brinquedinhos para as crianças, mas, de fato, poderia ser um local que esse criminoso poderia se esconder e já foi completamente vistoriado pela Polícia Militar, Joel. Ô, Lucas, primeiro que é difícil te acompanhar, que você é maratonista, né? E, segundo, que tem um cara aqui aparecendo ao meu lado. Vou até pedir para me explicar quem é, pedir para a nossa equipe dizer quem é. Provavelmente o atirador. Um cara muito novo. Um cara muito novo, que deve ter o quê? Vinte e poucos anos de idade. Eu não entendi uma coisa. Ele abriu fogo, matou uma pessoa e acabou baleando outras duas. Essas pessoas que ele acertou são pessoas da família dele ou da família da ex-mulher, alguma coisa assim? Já te revelaram alguma coisa nesse sentido, Lucas? Já sim. A gente foi levantando informações. O que que acontece? Ele era casado com essa moça. A moça, em março deste ano, eles perderam um bebezinho de dois meses. Dois meses ou dois anos. Isso ainda não está muito claro, viu, Joel? São informações que a gente está arrecadando neste momento. E depois ele se separou dessa moça. Eles se separaram. E, a partir de então, ele vem demonstrando um comportamento estranho, agressivo. Ele acreditava... Os pais dessa moça são separados. Cada um tem um novo relacionamento. Ele acreditava que o sogro e o marido da sogra queriam matá-lo. Sem motivo aparente. Pelo menos é a informação que a família nos passa. Não teria um motivo aparente para essa suspeita. Mas ele, desenvolvendo ali algum tipo de paranoia, algum problema mental, não se sabe ainda. Tudo isso ainda sendo apurado. Ele começa a desenvolver esse comportamento agressivo. Comete atos que chamaram a atenção da família. E, por esse motivo, ele pode ter atirado contra os familiares dessa moça. Vamos fazer o seguinte. Eu te chamo daqui a pouquinho. Mas agora ficou bem entendido. Ele tinha um relacionamento com uma moça. Se separou no início do ano. E, de lá para cá, o caldo desandou. De lá para cá, a vida dele mudou. O cara, desequilibrado, como certamente está nesse momento, resolveu pegar uma arma de fogo e ir atrás dos familiares, ou ex-familiares dele. Ou familiares da ex-companheira dele. Matou uma mulher e feriu outras duas pessoas. Até agora não foi encontrado. Esse é o cara aqui. É até bom estampar na tela cheia, por favor. Porque há um momento de tensão nesse momento. Há um momento de tensão agora na cidade de Campinas. Imagine só. Você sabe que um cara desequilibrado está com uma pistola, com várias munições intactas, à solta, se escondendo aí, provavelmente escondido em alguma residência, alguma coisa assim. Porque eu não percebi mata considerável, não. O Lucas mostrou para a gente aquele parque, mostrou aquela praça. Mas deve ser uma área muito mais urbana do que qualquer outra coisa. Então há um momento de tensão gigante agora na cidade de Campinas. Daqui a pouco eu volto com o Lucas Martins. Cadê o Garrafa, por favor? Ô Garrafa, você produziu uma matéria que nós assistiremos agora em cima do caso lá da Bruna Biancardi, a ex-namorada do Neymar, que tem uma filhinha com ele, a Marie. Casa dos pais, que foi invadida ontem pelos bandidos. A polícia prendeu o Eduardo, o cara que arquitetou o crime, que morava no condomínio. Eu até te perguntei, pô, como que ele vinha arquitetando esse crime há pelo menos 30 dias, se ele morava apenas uma semana dentro do condomínio? Então acho que esse é um ponto importante para você esclarecer depois da reportagem. Sem falar nas outras novidades que surgiram de ontem para hoje. Enquanto você se prepara aí, vamos para a matéria. Acompanhe. Parte da quadrilha que invadiu o condomínio dos pais de Bruna Biancardi, ex-noiva de Neymar, é da Brasilândia, na Zona Norte de São Paulo. A polícia aguarda a quebra do sigilo telefônico do único preso do caso, o morador do condomínio, que planejou todo o ataque. No início da tarde desta quarta-feira, a justiça decretou a prisão preventiva do jovem de 20 anos. No aparelho celular, a polícia acredita que tenham conversas do rapaz com os comparsas e assim possa chegar até o restante dos bandidos, que seguem foragidos. Estas imagens mostram a chegada dos sogros de Neymar na delegacia. O casal foi feito refém dentro da própria casa e o mandante do crime foi o vizinho da rua de trás, segundo a polícia. Da tela ao todo, três criminosos participaram do assalto a este condomínio em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Os bandidos conseguiram atravessar esta guarita aqui sem qualquer tipo de dificuldade, já que um dos assaltantes era morador do condomínio. A câmera de segurança mostra a chegada da quadrilha no carro dos pais do bandido, que mora no condomínio. Minutos depois, a saída de todos. O ladrão que dirige o carro tem dificuldade para fazer o reconhecimento da digital, porque a mão suava muito em razão do nervosismo do assalto. A guarda municipal foi acionada e capturou o bandido em flagrante quando tentava fugir de ônibus a 100 metros do local do roubo. Diante dos fatos, com a imagem, a gente fez um patrulhamento ao redor do condomínio, cerca de 150 metros a 200 metros. Fora do condomínio, a gente deparou com o indivíduo que foi passada as imagens para nós e, de antemão, a gente fez a abordagem do indivíduo. Os criminosos planejavam o crime há mais de um mês. Em depoimento na delegacia, a mãe de Bruna Biancardi revelou que se sentiu perseguida há alguns dias na academia, quando viu dois jovens a seguindo, mas depois desapareceram. Já era a quadrilha planejando o ataque. O melhor momento foi na madrugada desta terça-feira, quando o condomínio ainda estava sem energia elétrica e a invasão da casa fosse mais fácil. Este morador, que é bandido, foi preso em flagrante. Ele já tem passagem por tráfico de drogas. Tem 20 anos de idade. O comparsa identificado for agido e o terceiro envolvido ainda está sendo procurado. Eles levaram cerca de 600 mil reais entre joias, bolsas de luxo e dinheiro de Bruna Biancardi. Na casa, eles perguntaram sobre um cofre, mas ali não existia. Os sogros de Neymar preferiram não falar sobre o caso e prestaram depoimento até o início da tarde desta terça-feira. Bom, claramente a polícia não sustenta aquela versão que a gente até trouxe aqui ontem no Brasil. Gente, de uma possível tentativa de sequestro, que eles tinham como objetivo sequestrar a filha do Neymar. A polícia disse que não há esse ponto na investigação. Não há essa probabilidade na investigação. Se mudar alguma coisa, é claro que nós vamos dividir isso com vocês. Nós dividiremos isso com vocês. Agora, o Garrafa, que papo é esse que o cara morava só uma semana no condomínio, sendo que ele vinha arquitetando esse crime há um bom tempo? Porque não tem ali uma conexão. Uma semana, 30 dias. Como é que você explica isso pra gente? Que quem mora na casa, vizinho dos pais da Bruna Biancardi, a mãe e o padrasto. Ele não morava com a mãe e com o padrasto, mas sabia dessa coincidência, que era vizinho da ex-namorada do Neymar. Então, eles estavam num bar, a princípio, segundo depoimento até na delegacia, a princípio estavam fumando maconha, quando ele teve a ideia de falar ó, eu sou vizinho dos pais da Bruna Biancardi. E aí, o outro colega falou, e se a gente roubar? Ele falou, boa ideia. E aí, eu como morador, eu consigo liberar a entrada, e aí ele volta uma semana antes pra casa da mãe, mora lá, claro, a mãe aceita de volta o filho, fica lá uma semana. É o tempo que ele tem pra encontrar o melhor momento pra atacar. E o melhor momento foi justamente quando caiu a energia do condomínio, não voltava, tava tudo escuro, e tinha uma janela aberta, e foi por essa janela que essa quadrilha entrou, Joel. Entendi. Então, ele foi pra casa da mãe, pra casa do padrasto, com o pretexto que iria se aproximar deles e tal, mas a ideia já era cometer esse crime. Ele se aproximou da mãe mais ainda, exatamente já pra cometer esse crime. Agora ficou claro. Os outros dois, não temos notícia não, né? Os outros dois que a polícia ainda precisa encontrar. A polícia não capturou nenhum daqueles dois, né? Não, não capturou ainda, Joel. E tem um detalhe, a gente tem uma informação nova de que essa quadrilha, esses dois, são de São Paulo. Eles são da Zona Norte, da capital paulista, da Brasilândia. A polícia aguarda a quebra do sigilo telefônico e uma coincidência ruim pra polícia é de que a linha de telefone desse bandido preso foi cortada por falta de pagamento, Joel. Cadê a Motolink, por favor? Deixa eu dar uma olhada nas nossas Motolinks. Sei que uma deve ainda estar no centro de São Paulo, aonde também está a nossa Sandra Redivo. E daqui a pouco a Sandra vai explicar melhor uma história que chegou pra mim aqui meio que truncada. Me parece que acabaram de assaltar um idoso no centro de São Paulo. Essa noite agora, mais uma vez, infelizmente foi uma noite complexa, bem pesada pro centro de São Paulo, aqueles dependentes químicos brigando com a polícia, a polícia partindo pra cima dos caras, os caras partindo pra polícia. Aquela cena toda que, infelizmente, nós estamos acostumados a mostrar a vocês. Só me mostre a Sandra, por favor, na janela da notícia. A Sandra vai permanecer no centro de São Paulo porque há algumas novidades a serem divididas com vocês. Antes disso, voltamos a Campinas, agora com o Lucas Matins, cidadão que foi pra cima de ex-familiares, sacou uma pistola, abriu fogo, matou uma pessoa e feriu outras duas. Esse cara aqui, jovem, continua sendo procurado pela polícia lá em Campinas. O cara é perigoso, está desequilibrado e armado. Muito provavelmente com uma pistola, Lucas Matins. Exatamente, foram dois ataques diferentes. Primeiro, ele foi ao padrasto da ex-mulher, o marido da sogra, atirou contra ele, um taxista, foi num ponto de táxi, depois ele circulou pela cidade, foi até um outro ponto, um outro endereço, usando este carro aqui, Joel. Ele estava com este carro quando atacou, naquele momento, o sogro e a esposa, a atual esposa dele. Atingiu os dois. O sogro está internado em estado grave, a mulher, infelizmente, não resistiu, morreu ali no local. Ele fugiu usando esse veículo e aqui... Ô, João, será que é possível você mostrar ali? O vidro é escuro, Joel. Mas se o João aproximar bem, a gente vai ver que tem muitas roupas aqui dentro. No banco de trás, existe uma bolsa, uma sacola de viagem, também cheia de roupas. Muito provavelmente, este homem, quando partiu para cometer esses crimes, já havia planejado uma fuga. Mas por que, então, ele abandonou o carro neste bairro? Talvez porque sabia que era perseguido pela polícia militar. Esse carro foi encontrado agora há pouco, passou por perícia da polícia civil aqui de Campinas e esse homem é procurado. Antônio Marcos Alberguini é procurado nesse momento, um homem jovem que acabou atirando em três pessoas. Uma delas, a esposa da ex-sogra, acabou morrendo. Uma coisa que chamou a atenção, agora há pouco você disse que algumas cápsulas de pistola foram encontradas dentro desse carro. Se isso realmente aconteceu, se os policiais realmente encontraram algumas cápsulas dentro do carro, é porque provavelmente, provavelmente não, ele atirou de dentro do carro já. Talvez ele tenha começado a atirar de dentro do carro, parou o carro e desceu, atirando ainda. Essas cápsulas estavam dentro do carro ou do lado de fora? Queria que você relembrasse isso, por favor, Lucas. Estavam dentro do carro. Vem por aqui, João. Vem por aqui por causa do sol, acaba atrapalhando um pouco a nossa câmera. Estavam aqui, principalmente, ali no chão, no local do motorista e aqui no chão, no local do passageiro. Porque quando faz o disparo, você sabe bem, o Joel, o pessoal que está acompanhando a gente, não está habituado, a cápsula, a bala, vamos dizer assim, a munição atirada, vai em direção ao alvo e a cápsula acaba voando ali bem pertinho do atirador. Portanto, ele sim fez disparos de dentro do veículo e, por isso, a perícia encontrou essas cápsulas aqui dentro deste carro, Joel. Veja só, olha que história maluca. Uma história que, logo depois de uma separação, se transforma nisso tudo que nós estamos mostrando a vocês. No mês de março, nós tomamos conhecimento que o assassino, o criminoso, tinha um relacionamento com uma moça, eles se separaram logo depois de perder ou um bebezinho ou uma criança, isso ainda precisa ser esclarecido, mas eles perderam um filho, logo depois dessa perda se separaram. Dali para frente, a vida, que não sei se já estava desestruturada ou não, aí sim fica desestruturada. Então, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Oito meses se passam. O cara deve ter vivido momentos meio complexos, meio complicados nesses oito meses. Até hoje, infelizmente, tomar uma decisão. Ele já tinha uma arma de fogo, não sei se tinha adquirido recentemente essa arma ou há um bom tempo. A decisão dele foi qual? Ir atrás do ex-sogro. Pô, eu vou atrás do meu ex-sogro. Eu acho. Pode ser isso também, viu, Lucas? Eu acho que o meu ex-sogro não quer que eu retome o relacionamento com a minha ex. Ele está me atrapalhando. Ele é um empecilho. Estou falando isso baseado em tantas outras histórias que nós já vimos. Ah, a mãe dela está fazendo a cabeça. O pai dela está fazendo a cabeça. Eu estou tentando retomar o relacionamento. Ela não quer voltar para mim porque está sofrendo a influência do pai. Está sofrendo a influência da mãe. Os pais dessa moça se separaram, correto? Aí o pai dela começou a namorar ou se casou com uma mulher. A mãe dela fez a mesma coisa. Só que hoje ele resolveu ir atrás do ex-sogro. O ex-sogro foi um dos alvos. O ex-sogro é uma das pessoas baleadas, né, Lucas? Exatamente. Ele foi baleado e estava junto da atual esposa que ela não resistiu. A Michelle foi baleada, levou um tiro no peito, acabou não resistindo, morreu ali mesmo no local. Mas o ex-sogro está internado no Hospital Mário Gatti, hospital de referência aqui em Campinas, em estado grave. Antes desse ataque ao casal, ele vai até o padrasto da ex-esposa e atira contra ele. Um taxista estava no ponto de táxi, portanto, um alvo fácil e foi ali que ele conseguiu localizar esse homem e atirou contra ele. Lucas, sabe o que seria legal? Você talvez tentar se aproximar de algum policial, alguma coisa assim. Sei que eles talvez não queiram falar com você ao vivo, mas você pode tentar obter alguma informação em relação ao possível paradeiro desse cara. Pelo menos o perímetro que está cercado nesse momento. O cara pode estar aí nesse bairro em que vocês estão nesse momento? O cara pode ter saído desse bairro? Qual o tamanho da área que a polícia está checando nesse momento? Porque se tem um helicóptero, cadê o helicóptero? Nós temos uma imagem que mostra o helicóptero Águia da Polícia Militar. Quando acionado foi, se dirigiu rapidamente para a cidade de Campinas. Se tem a aeronave da Polícia Militar sobrevoando nesse momento, ou se estava sobrevoando essa região aí em Campinas, é porque podemos estar falando de uma região muito maior do que a gente está imaginando. Então daqui a pouco o Lucas volta com a gente com algumas novidades relacionadas a esse assunto. Enquanto isso, vamos lá para o Rio de Janeiro? Rapidinho com a Laila, por favor. Não sei se você já está a par do principal assunto hoje envolvendo o Rio de Janeiro. Você que chegou depois do início do jornal, já antecipo para vocês. um policial estava sentado no bar, aquele bar mesmo, em que a Laila e o nosso cinegrafista estão em frente. Aí o bandido chegou, não sei se para roubar o próprio policial ou para roubar a outra pessoa. Só sei que o policial interveio. Nesta, o policial acaba baleando e mata um dos bandidos, só que na sequência o coitado do policial passa mal. Ele atirou, matou o bandido, passou mal e morreu. Foram dois bandidos, ô Laila? Pois não, minha amiga? Pois é, Joel. A informação que a gente tem, inclusive, é que ele já chegou sem vida no hospital, o policial. Só para vocês entenderem, esse tiroteio foi em plena luz do dia aqui na avenida da Praia da Barra da Tijuca, avenida Lúcio Costa, de onde a gente fala exatamente essa dinâmica, basicamente. Como você tinha perguntado, Joel, o policial, o Elton Soares, de 34 anos, estava paisana, não estava a serviço, não, nem fardado. Quando ele saiu desse restaurante onde almoçava, foi abordado por dois criminosos que estavam numa moto e aí, teoricamente, o que a gente sabe é que foi uma tentativa de assalto e o que eles nem imaginavam é que se tratava de um policial. E aí, o Elton reagiu, interveio, como você disse, acabou conseguindo matar um desses criminosos, foi atingido no braço, o outro fugiu, ainda é procurado. O policial chegou a ser levado, como eu disse, para o hospital, mas a informação que a gente tem é que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. A polícia já esteve aqui, uma perícia foi feita. Agora há pouco, inclusive, a gente viu um homem chegando aqui ao local, identificado como da polícia também, a gente tentou abordá-lo. Ele disse ser conhecido, amigo desse policial, da própria polícia, não quis dar muitos detalhes, mas disse que o Elton deixa filhos, era casado, enfim, a gente está tentando apurar melhor essa história, esses detalhes, mas o fato é que foi aqui, plena Barra da Tijuca, Praia da Barra, Avenida, tiroteio num restaurante que estava cheio, o pessoal almoçando, numa quarta-feira, a situação não está fácil não, né, Joel? Pô, coitado do policial, ele passou tão mal, ele viveu um momento de estresse tão grande, que ele sofreu um ataque do coração, morreu praticamente na hora, deve ter sido um infarto fulminante, alguma coisa assim, e você sabe, né, quando o infarto atinge uma pessoa mais jovem, veja esse policial com trinta e poucos anos de idade, normalmente, quando uma pessoa jovem sofre um ataque do coração, a chance de ser letal é muito grande, não sei se porque o sangue corre muito rápido e tal, eu só sei que é muito letal ataque cardíaco em jovem, pessoas entre trinta e cinquenta anos de idade, tem que tomar muito cuidado com isso. Laila, muito obrigado por enquanto, eu estou me lembrando aqui da Luana, né, a gente está falando de parada cardiorrespiratória, a Luana, aquela moça linda, modelo, influência, de vinte e oito anos de idade, vinte e nove, foi para o hospital aqui em São Paulo para fazer aquele procedimento estético, foi fazer uma lipoaspiração na barriga e perto do joelho, ali na perna, e infelizmente morreu também porque ela teve algumas paradas cardiorrespiratórias dentro do hospital durante o procedimento. Vou até pedir para a gente puxar uma matéria, sei que temos algumas em cima desse caso, quando tiver calçada aí já me avise, por favor, porque de ontem para hoje, eu conversei com algumas pessoas que se mostraram, assim, embasbacadas mesmo com esse assunto. Você olha para essa moça, primeiro que você pensa, puxa vida, por que ela vai para o hospital para fazer um procedimento estético, mesmo sendo tão bonita assim, qual que é o grau de perfeição, qual que é o nível de beleza hoje que a gente tem, qual a régua que as pessoas utilizam. Olhando para ela, você obviamente chega à conclusão que não precisa mudar absolutamente nada, mas infelizmente ela tinha esse desejo de mudar alguma coisinha no corpo dela e nessa, infelizmente, o pior acabou acontecendo. Ela que era amiga do Neymar, era amiga da Bruna Biancardi também, a ex-namorada do Neymar, a matéria já está no ponto, só me diga quem fez, por favor, às 5 horas mais 6 minutos, a Júlia Samento, nossa amiga Júlia Samento, grande repórter aqui do Brasil Gente. Acompanhe a matéria, por favor, pode rodar. O corpo da influencer Luana Andrade Lopes, de 29 anos, foi velado no cemitério Vale dos Reis em Itabuão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A cerimônia foi realizada apenas com a presença de familiares e amigos. Recebeu a notícia assim, chocou toda, me chocou, chocou a equipe toda para a gente é muito difícil, uma perda que machucou bastante a gente. Uma menina cristã, sonhadora, família. Datena Luana tinha se internado em um hospital de São Paulo para fazer uma lipoaspiração. Segundo a unidade de saúde, foi durante a cirurgia que ela teve a primeira parada cardíaca, mas em seguida foi reanimada. Porém, Luana teve outras paradas e infelizmente não resistiu. Luana estava internada no Hospital São Luís, na unidade do Itaim, na zona sul de São Paulo. Por nota, a unidade de saúde informou que o procedimento foi realizado por cirurgião e anestesista particulares contratados pela família da Influencer. Segundo o hospital, a causa da morte dela foi embolia pulmonar maciça. Desde abril deste ano, Luana trabalhava como assistente de palco no Domingo Legal do SBT. O apresentador do programa, Celso Portioli, esteve no velório e, muito emocionado, falou sobre a amiga e colega de trabalho. Segundo ele, a Influencer teria se internado para fazer uma cirurgia de tratamento de lipidema, que é uma retirada de um tecido de gordura por estar sentindo dores na região do joelho. A mãe dela me falou que o problema dela era funcional, realmente, que eu estava dando problema no joelho, porque lipidema é uma doença crônica. Foi o diretor do Domingo Legal que selecionou Luana para trabalhar no programa. A gente costuma dizer que a gente procura gente que a câmera goste, que seja simpática, que tenha carisma, e ela reunia tudo isso. Graças a Deus, foi um tempo muito bom. Pouco tempo que ela passou com a gente, mas foi maravilhoso. Formada em publicidade e propaganda, Luana ficou conhecida por participar do reality show Power Cup Brasil 6 da TV Record em 2022 com o namorado João Haddad. Os dois estavam morando juntos desde o final do programa em Vila Velha, no Espírito Santo. Nas redes sociais, João, que também é influenciador, postou uma homenagem para a namorada. Na mensagem, ele conta estar dilacerado, amigos da influenciadora publicaram homenagens para ela, entre eles, o jogador de futebol Neymar e o surfista Gabriel Medina. Luana ainda trabalhava como modelo e tinha uma marca de roupas. Nas redes sociais, costumava mostrar seu dia a dia e viagens. Ela acumulava mais de 500 mil seguidores na internet. Bom, então, pelo menos o que foi revelado, ela não foi para o hospital para fazer um procedimento estético, foi para corrigir um problema que ela tinha, uma dor que ela tinha e que, segundo o que foi orientado a ela, ela teria que tirar gordura, alguma coisa assim, de alguma parte do corpo. Não importa muito a gente entrar nesse detalhe, mas muito provavelmente foi para corrigir algum problema, alguma função no corpo dela que precisava desse tipo de correção. Algo funcional ali estava em jogo e não estético. Importante colocar isso para vocês. Vamos voltar para Campinas, porque a caçada continua. aquele jovem que abriu fogo contra ex-parentes, ele se separou de uma moça no mês de março, de lá para cá ele foi criando essa ideia e hoje resolveu pegar uma arma de fogo e ir atrás do ex-sogro. Encontrou o ex-sogro que hoje tem, ou pelo menos tinha, porque a esposa desse ex-sogro acabou morrendo e outras duas pessoas acabaram se ferindo. Esse é o cara aqui, o cara que abriu fogo na cidade de Campinas e que nesse momento está sendo caçado, está sendo buscado pela polícia militar. Tem helicóptero, tem helicóptero AG acionado, deve ter ali centenas de policiais militares espalhados em várias partes do bairro onde está o Lucas Martins agora. A dúvida, ô Lucas, será que há uma possibilidade dele ter saído desse perímetro em que vocês estão? Será que tem a possibilidade do cara ter fugido mesmo para uma localidade mais distante ou a polícia garante que ele está numa área praticamente secada, Lucas? A polícia acredita que ele ainda está nas proximidades porque ele abandonou o veículo, era esse veículo que ele usava no momento dos ataques que ele viu usando nos últimos tempos, está no nome de outra pessoa, a gente não sabe exatamente qual é a relação, por que está no nome de outra pessoa, mas era esse o veículo. No momento que ele abandona aqui, muito provavelmente ele foge a pé. Aqui são duas viaturas da polícia militar que fazem a preservação aqui desse veículo que deve ser apreendido, deve ser levado para a delegacia uma vez que ele foi usado num crime. Eu vou descer com o João Eduardo aqui para mostrar, Joel, a gente está, tem um helicóptero ali em cima, mas eu acredito que não é da polícia militar, não. A gente está fazendo uma varredura aqui mostrando que ali, olha ali na frente, Joel, uma área de mata que também foi vistoriada pela polícia militar, diferente daquela praça que a gente mostrou lá atrás, é um descampadão mesmo, viu, Joel? Um descampadão que foi ali, possivelmente pode ter funcionado como rota de fuga, a polícia militar trabalhou bastante ali naquela área, mas perceba que é uma área de casas boas até, um bairro bastante residencial aqui de Campinas, a gente não está muito longe do parque do Taquarau, da lagoa do Taquarau aqui em Campinas, uma área verde muito bonita aqui da cidade do interior de São Paulo. A gente está chegando aqui, o João Eduardo pode mostrar? Dá uma olhada, Joel, nessa área de mata que tem aqui do lado que foi vistoriada, foi alvo de uma varredura da polícia militar que poderia muito bem ser a rota de fuga desse criminoso. A gente vai chegar até ali para mostrar um pouquinho mais para você, Joel. Pode ir chegando e eu estou pensando no seguinte, você está em deslocamento e o João mostrando as casas, eu pensei o seguinte, muito provavelmente ele está com aquela pistola, ele está amado e com algumas munições intactas, ele pode estar dentro de alguma casa, não necessariamente na mata, mas a mata é um local provável, é um local importante a ser checado pela polícia, mas ele pode estar dentro de alguma residência fazendo alguma família refém, concorda comigo ou não? Exatamente, aqui a gente está em um ponto um pouco mais alto, aponta para lá, o João Eduardo, para você poder mostrar, são todas as casas coladas umas nas outras, casas térreas aqui nesse bairro, então é muito fácil invadir uma casa, fazer uma pessoa refém, olha, se a polícia aparecer, você disse que não tem ninguém aqui, que está tudo tranquilo, ali na frente, o helicóptero da polícia militar lá na frente, não precisa fechar muito, não está ali o helicóptero da polícia militar ali na frente, provavelmente viaturas pelo chão, fazendo também a varredura aqui em toda a região, nesse bairro, repito, bastante residencial, muitas pessoas vivendo aqui, não muito longe da lagoa do Taquarau e por isso essa varredura é realizada, a polícia militar bateu em muitas casas, fez perguntas para as pessoas, justamente para prevenir essa situação que você falou, eles podem, ele pode invadir uma casa armada e fazer a família refém e exigir que não avise a polícia ali, né, João? Exato, então por isso que é importante cobrar aqui a colaboração das pessoas aí de Campinas, se você vir algo de diferente aí na sua região, aí no seu bairro, principalmente nessa localidade que você já deve estar sabendo o que está acontecendo, por favor, não hesite em repassar a polícia, esse cara pode estar fazendo alguma pessoa refém, alguma família refém, porque repito, repetimos aqui a vocês, ele está armado, se ele estiver escondido em algum local desse de mata, certamente a polícia vai encontrá-lo, quando escurecer então, pode ficar até mais fácil, estou me lembrando aqui daquela ação que a gente mostrou na segunda-feira, com aquele sensor de calor, que os policiais utilizaram para encontrar um bandido aqui em São Paulo, um bandido que estava em deslocamento dentro de uma área densa, parecida com essa mata aí em que o Lucas e o João estão agora, então se o cara estiver escondido em um desses lugares, a polícia pode ter uma certa dificuldade, mas não é impossível encontrá-lo, ô Garrafa, você se lembra, você próprio que fechou aquela matéria, aquele bandido que foi buscado pela polícia e que foi encontrado à noite, com aquele equipamento de última geração, foi em qual local aqui de São Paulo, Garrafa? Foi em Tapcínica da Serra e o Águia que deu a informação ali de que ele tinha se escondido num tubo de esgoto, numa tubulação de esgoto, Joel. Ô Lucas, não sei se o Águia ainda está no local, mas pelo menos esteve e você está entrando aí e conforme você vai avançando, vai dando para perceber que essa mata está ficando cada vez mais densa, né Lucas? Exatamente, o próprio mato mesmo está bastante alto, olha aqui nessa posição, o mato chega aqui a meia altura, facilmente uma pessoa consegue se esconder aqui embaixo, ali na frente algumas árvores, então por isso essa preocupação muito grande com essa área aqui bem pertinho de onde o carro foi abandonado, ele poderia muito bem ter se escondido aqui, o Antônio Marcos que está em fuga, está armado, está com a pistola municiada nesse momento de acordo com a polícia, fez disparos, atingiu pelo menos três pessoas e matou a madrasta da ex-mulher dele. Enquanto vocês se deslocam aí, vou pedir para vocês irem para outro lugar ou pelo menos escolher algo interessante aí nessa localidade em que vocês estão, eu vou seguir aqui, assim que pintar alguma novidade, por favor avise, tá Lucas? Vou até pedir para colocar um contato direto com você para não precisar de ponte, então avisa aí imediatamente você aí na cidade de Campinas agora com prioridade total. Enquanto isso, cadê a Sandra Redivo, hein? A Sandra Redivo está no centro de São Paulo, uma das nossas motolinks também está por lá, nós montamos o link porque ontem à noite de novo no centro de São Paulo teve confusão, aconteceu isso aqui, o centro esteve virado, dependentes químicos, drogados, indo para cima da polícia, polícia avançando com bomba de efeito moral e os cambau, aquela cena toda que infelizmente nós mostramos com frequência para vocês. Agora, ô Sandra, recebi a notícia, queria que você me confirmasse isso ou não, ou pelo menos me corrigisse, de que um senhor acabou de ser atacado, um senhor acabou de ser roubado aí no centro de São Paulo, você sabe me dizer em qual circunstância, se ele chegou a se ferir ou não e em qual local aí do centro, Sandra? Sim, Joel, foi muito próximo aqui de onde nós estamos, nós estamos aqui perto da rua que está sendo ocupada agora pelos usuários de drogas, e esse senhor, ele foi roubado bem aqui pertinho, acho que dá uns 30 metros daqui, como que a gente sabe disso? Os motoristas estavam passando por aqui, Joel, e avisando a gente, até porque tem muito guarda municipal aqui perto, eles avisaram, olha, o senhor acabou de ser roubado aqui embaixo, nós até conseguimos ver este senhor aqui próximo, ele estava procurando alguma coisa no chão, ele não chegou a ser derrubado, mas ele estava procurando alguma coisa, muito nervoso, e ele não veio aqui procurar a guarda, ele foi para o lado contrário, mas uma viatura aqui da guarda civil foi atrás dele, foi ver o que aconteceu, e realmente este senhor, ele foi roubado aqui muito próximo, Joel, ele não chegou a se aproximar aqui desta rua, só que do outro lado ela tem saída por lá, é um senhor distinto, ele estava usando o terno, estava com uma mochila, e ele acabou sendo roubado, roubado aqui por usuários de drogas, esses usuários, Joel, que estão aqui, já estão se movimentando, as viaturas, mostra lá um pouquinho para a gente rapidinho, ô Elvis, eles já estão se movimentando, estão saindo da rua onde eles passaram a tarde inteira, Joel, e eles estão seguindo para perto da avenida Rio Branco, que é uma avenida muito importante, uma das principais aqui, que é onde eles costumam passar a noite, a guarda está aqui em volta, está controlando, Joel, até porque, para não deixar acontecer o que aconteceu ontem, eles transformarem esse deslocamento aí num verdadeiro tumulto, porque às vezes eles fazem isso, então tem muitas viaturas aqui da GCM, também da Polícia Militar, para controlar essa movimentação que vocês estão vendo aí agora, Joel, já estão começando a se movimentar. Ok, Sandro, toma cuidado aí, se começar a sair muita viatura da polícia, viatura da GCM, vocês ficarem meio desamparados, por favor, dê linha na pipa, não dá para ficar vacilando perto desses caras, não. Aqui tem dependente químico, mas tem o dependente químico bandido também, tem o drogado ladrão, tem o drogado que incontrolável parte para cima das pessoas. Nós tivemos um exemplo agora há pouco, esse que foi reportado pela nossa Sandra. Falando na Sandra, ela fez uma matéria que nós assistiremos agora daquele caso, vocês se lembram daquele rapaz, esse mesmo que apareceu ao lado ali, aquele rapaz que matou um pai de família no domingo em São Bernardo do Campo. Nós conversamos com a doutora Kelly Cristina, excelente delegada de polícia lá em São Bernardo do Campo, que junto com os policiais dela, conseguiu prender esse sujeito aqui. Esse sujeito é aquele esfaqueador, o cara que estava com uma faca grande dentro do carro, foi atrás de um sujeito que ele tinha acabado de se desentender, o coitado lá do motorista de aplicativo que acabei de dizer a vocês que estava trabalhando no domingo, deu uma facada no cara e matou o cara praticamente na hora. Ele escondeu o carro dele na casa do sogro e fugiu para o litoral. Pegou uma casa lá, alugou uma casa lá, falou, vou ficar aqui escondido da polícia. Só que a polícia não deu sopa para ele não. A polícia foi para cima do cara, descobriu rapidamente onde ele estava e trancou o sujeito. Roda aí. Este homem algemado e conduzido pela polícia acabou de ser preso. Segundo as investigações, é ele quem aparece nestas imagens, dando uma facada num motorista dentro do carro. Foi um único golpe no peito que causou a morte de Denis de Souza de 34 anos. Por que você matou? Pode falar para a gente? Você pode falar? Motivo? Motivo da agressão? Ele te provocou? Alguma coisa assim? Ele fez alguma coisa para você? José Luiz dos Reis Carvalho, de 37 anos, foi preso em Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Segundo a polícia, ele estava numa casa alugada e não resistiu à prisão. Ele acabou confessando o crime. O caso aconteceu no último domingo, depois de uma briga de trânsito. José Luiz perseguiu o motorista de aplicativos Denis, que parou num posto de combustíveis para tentar conversar. Mas José desceu do carro com uma faca e nem deixou o motorista descer também. Logo, desferiu o golpe. Denis ainda conseguiu ligar o carro e sair, mas ele rodou cerca de 500 metros, mesmo ferido, e bateu o carro num portão. Joel, depois do crime, o homem fugiu, mas ele tentou se esconder na casa do sogro. Lá, ele deixou o carro e a faca que usou para atacar o motorista de aplicativos. O próprio sogro disse à polícia que ele fugiu em uma moto, o que facilitou bastante encontrá-lo. Foram quase dois dias de investigações até chegar neste homem, que já tem passagens por agressão doméstica e lesão corporal, justamente por causa de briga no trânsito. Agora vai responder por homicídio. Felizmente, a polícia foi rápida pra caramba pra prender esse cara que tirou a vida de um pai de família. Quanta canalícia, hein, gente? Fala a verdade. Isso por conta de um desentendimento, por causa de uma briga de trânsito, um verdadeiro absurdo. Então, parabéns aos policiais que foram rápidos, ágeis, hábeis pra prender esse cara. Incrível isso, incrível. De entristecer qualquer um. Cadê, por favor, o Felipe Killing e o Caimé Messina? Vamos falar um pouquinho da guerra, mas não simplesmente dos ataques que estão acontecendo nesse momento na faixa de Gaza em solo israelense. Nós temos novidades importantíssimas. Uma delas, eu já faço questão que o Killing divida com a gente, é a possível saída dos brasileiros. Os brasileiros que até agora não foram inseridos ou pelo menos não tinham sido inseridos naquela lista de saída da faixa de Gaza, me parece que deu uma clareada pra eles. Nós ficamos aí assistindo milhares de pessoas saírem da faixa de Gaza milhares de pessoas de várias nacionalidades saírem da faixa de Gaza que tá desse jeito aqui, ó. Cresça essa imagem, por favor. Os ataques não param, são centenas de ataques, centenas mesmo de ataques diários. Agora então com essa invasão terrestre nem se fala. É tanque de guerra pra todo lado. Então cada vez mais as pessoas vão ficando mais acuadas. Imagine como é que essas pessoas estão dentro da faixa de Gaza. Os brasileiros desesperados estão e querendo muito sair da faixa de Gaza. Me parece que agora, ô Kirin, nós brasileiros fomos inseridos na tal lista. Você tem essa confirmação, querido? Uma ótima tarde a você. Bom trabalho, queridão. Olá, Joel. Boa tarde a você, Caia e a todos que nos acompanham. Uma notícia que acabou de sair, Joel. Infelizmente, não é uma notícia boa, porque a fronteira de Rafá foi fechada hoje por questões de segurança. Isso, infelizmente, vai atrasar a saída de brasileiros que estão na faixa de Gaza. A expectativa é que eles pudessem sair amanhã. Agora, talvez, só na sexta ou no sábado. Eles não estavam na lista de hoje, 600 pessoas que estavam autorizadas a sair, mas por conta desse fechamento deverá, infelizmente, ter um ato. Entendi. Então, os brasileiros estão na lista, mas não vão sair porque os portões fecharam. Agora, é esperar ansiosamente a reabertura desses portões. Killing, muito obrigado, viu? Dá um beijo no Luquinha aí, querido. Bom trabalho para você. Em instantes, o Caia Messina com uma novidade que vocês não vão acreditar. Descobriram gente do Resbolar, aquele grupo terrorista do Líbano que é financiado pelo Irã, que está auxiliando nesse momento o Hamas, descobriram terroristas do Resbolar aqui no Brasil. Os caras estavam atuando, estavam puxando gente, escolhendo gente ali, escolhendo pessoas para fazer um ataque aqui no Brasil. Teve operação da Polícia Federal e os cambau. O Caia vai explicar para a gente em instantes. Antes, imagens do centro de São Paulo. Cadê? Por favor, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, situação que começa a ficar tensa. Tanto que, Sandra, os escudos aí já estão elevados. Se os caras subiram os escudos, é porque alguma coisa diferente pode acontecer ou eles estão simplesmente acompanhando a saída desses drogados, a saída desses dependentes químicos. Esses dependentes químicos estão saindo desse local e indo para qual local, Sandra Redivor? Então, Joel, todos os dias são eles que escolhem a rua que eles vão ficar. Eles estavam agora na rua Protestantes e estavam se espalhando por outras ruas. Só que nesse horário, Joel, é justamente quando os trabalhadores estão voltando para casa e tem muitos pedestres por aqui. O que a Guarda Civil fez? A guarda foi ali para a lateral dessa rua para onde eles estavam se espalhando e concentrou, ou seja, canalizou a saída deles todos para o mesmo lugar. Então, eles não podem mais passar aqui, por exemplo, nessa rua onde nós estamos. Também não podem nas ruas paralelas porque o comércio ainda está aberto. Então, eles estão sendo, vamos usar essa palavra, canalizados, desviados agora para uma outra rua. Provavelmente, Joel, Rua Mauá, que é onde, às vezes, eles costumam passar a noite ou na Rua dos Gusmões ou na Rua Mauá. Como a GCM fechou a Rua dos Gusmões e também essa aqui onde nós estamos, eles estão sendo, provavelmente, conduzidos para a Rua Mauá. Agora, é uma visão, Joel, um pouco impressionante, não sei se quem está em casa consegue ter essa impressão que a gente tem, mas são, assim, milhares de usuários de drogas que caminham, eles caminham carregando tudo que eles têm, eles caminham carregando mochilas, sacos, sacos de lixo, eles estão totalmente drogados e agora eles vão se concentrar nessa rua. Tem também funcionários da Prefeitura aqui, Joel, dando apoio, né, para esses usuários de droga. Eu vou até pedir para a gente dividir a tela aqui com as imagens de ontem à noite. Aqui você tem um flagelo, né, pessoas, infelizmente, abandonadas, sem qualquer perspectiva, sem qualquer expectativa de vida. Essas pessoas, elas precisam de apoio, precisam de atenção, precisam de encaminhamento. Só que muitas destas, por não ter nenhum tipo de ideia, por viver ali de uma forma alienada, acabam oferecendo risco a terceiros. Foi exatamente o que aconteceu na semana passada. A Sandra falou da Rua dos Gusmões, foi a mesma rua que um cidadão, infelizmente, entrou lá porque confundiu, se confundiu, falou, pô, vou virar nessa rua aqui para dobrar a esquina e voltar para o caminho que eu quero ir lá. Ele entrou no meio dessa rua e encontrou os dependentes químicos todos. Os drogados, alguns lá alterados, foram para cima dele para roubá-lo, inclusive alguns com faca. Ele estava com criança no carro e tudo mais, não pensou duas vezes. Acelerou, atropelou um monte, atropelou 16 desses dependentes químicos. Então você tem os dois lados, o cara que é drogado, que é uma vítima que precisa de apoio e o outro lado, o cara que é um drogado e que é criminoso também. E o criminoso não pode ter liberdade para ir para cima do cidadão de bem. Olha aqui como é que ficou o centro de São Paulo de novo, tela cheia, veja como ficou o centro de São Paulo de novo nessa noite aí. Não essa, imagem recuperada, por favor. Ao vivo nós já mostramos aí, se tiver alguma novidade, a Sandra voltará com a gente aqui. De novo, a polícia para todo lado, GCM para todos os cantos, ou seja, aquela cena infelizmente corriqueira. Voltando para Cacayama e Sina com a gente, vamos falar dos terroristas, terrorismo. Você ouve falar do Hamas, do Resbolá e pensa que esses caras só estão lá no Oriente Médio ou quando muito, por exemplo, nos Estados Unidos ou também na Europa, porque há infiltrados nesses locais. Eu não sabia, mas havia infiltrados aqui no Brasil. Operação da Polícia Federal de ontem para hoje mostrou bem isso para a gente. Cacayama, alguns foram presos, vários mandados foram cumpridos, inclusive alguns aqui em São Paulo. O que esses terroristas faziam aqui no Brasil? Qual que era a ideia deles? Que tipo de plano eles muito provavelmente colocariam em prática em alguns estados aqui do Brasil, hein, Cacayama? Uma ótima tarde a você, bom trabalho, meu amigo. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos. Um abração para todo mundo. Pois é, né, é uma informação realmente muito importante, a Operação Trapiche da Polícia Federal foi desencadeada com a ajuda, segundo o próprio premier israelense, com a ajuda do Mossad, que é o serviço de informações do Estado de Israel. Duas pessoas foram presas, segundo a Polícia Federal, uma na chegada ao Brasil no aeroporto de Guarulhos, a outra já em território nacional e eles seriam recrutadores do Hezbollah, ou seja, infiltrados na comunidade árabe aqui do Brasil, tentando fazer com que essas pessoas aderissem, então, a esse movimento realmente extremista. Lembrando que o Hamas, ele atua principalmente no norte de Israel, ali pelo Líbano, e é financiado também pelo Irã, que é outro país inimigo então do Estado de Israel. Segundo a Polícia Federal, Joel, esse pessoal, o objetivo deles era criar uma célula do Hamas, do Hezbollah, aqui no Brasil e atuar em alvos da comunidade judaica, como, por exemplo, sinagogas. Imagina só a confusão. Não, eles iam explodir sinagogas aqui no Brasil. Essa é a ideia dos caras. Essa era a ideia dos caras. Então, esses que foram presos eram recrutadores. Estavam atrás de voluntários. Ó, vamos fazer um ataque terrorista aqui no Brasil e tal. Agora, veja como o serviço de inteligência é imprescindível, né? O serviço de inteligência do Mossad é algo impressionante. Por isso que as críticas foram as maiores possíveis, as mais possíveis, né? Em relação a essa invasão lá dos terroristas do Hamas aos kibbutz, principalmente em solo israelense. A primeira pergunta que foi lançada, por que o serviço de inteligência não conseguiu se antecipar a essa situação? Inclusive com alguns alertas, né? Porque às vezes você fica muito ali na inteligência, muito nos recursos tecnológicos e se esquece do básico. E esses terroristas do Hamas, desta vez, se utilizaram do básico. Não usaram telefone, não usaram rádio, não usaram absolutamente nada para combinar esse plano terrorista. Eles só conversavam. um em encontro do outro, conversavam amanhã e tal, pá, e conseguiram, dessa forma, driblar o serviço de inteligência israelense. Mas, felizmente, agora houve essa colaboração do serviço de inteligência de Israel, aqui com a Polícia Federal, para prender esses caras que estavam prestes, sim, a cometer um ato terrorista aqui no Brasil. Caia, muito obrigado por enquanto, tá, meu amigo? Qualquer novidade, avise a gente. Vamos voltar rapidinho lá em Campinas? Cadê o Lucas Matins? Só para o Lucas fazer uma participação meio que rápida, se tiver alguma novidade, ele divide com a gente. Se não tiver, daqui a pouco a gente volta com o Lucas Matins, porque um cara foi atrás da ex-família dele, foi atrás de familiares da ex-companheira, abriu fogo, matou uma pessoa e feriu outras duas. Inclusive, o ex-sogro está entre os feridos. Alguma novidade? Alguma novidade do paradeiro desse cara ou até agora nada, Lucas? Ele não foi encontrado, policiamento reforçado nesta região de Campinas, já disse, uma área bastante residencial da cidade, policiais militares estão circulando com viaturas e a polícia civil também ouvindo familiares e fazendo patrulhamento em possíveis locais onde ele poderia estar escondido. Assim que tiver novidade, o Lucas vai dividir com a gente. Não adianta ficar muito na expectativa e tal, o Lucas está com contato com alguns policiais. Se o cara for preso em algum lugar, nós ficaremos sabendo e informaremos vocês o quanto antes. Obrigado por enquanto, Lucas. O Lucas vai ficar esperto lá, pode ter certeza. Ele e o João estão ligados no 12, estão espertíssimos. Qualquer novidade, nós dividiremos com vocês o quanto antes. Ó, imagine um bandido com uma arma de fogo indo para cima de um cidadão para sequestrá-lo, levar o pão de um cativeiro, alguma coisa assim. Agora, imagine um bandido com uma metralhadora. Olha aqui. Olha a metralhadora que estava na mão do cara, nas mãos do sequestrador aqui em São Paulo. Isso aqui é uma metranca. Aqui, ó, é um carregador. Isso aqui é munição em cima de munição. Várias munições na metralhadora do sujeito. Ele conseguiu, infelizmente, sequestrar uma pessoa, colocou essa pessoa no porta-mala do carro e ficou rodando com esse cidadão. Imagine o terror. Vamos para a matéria, por favor. Acompanhe. Cansado, depois de um dia de trabalho, este comerciante queria apenas voltar para casa para tomar um banho. Já estava lá desde quatro horas da manhã trabalhando por causa dessa falta de energia que teve, do apagão que teve por causa das chuvas. Revigorado, decidiu retornar para o trabalho. Mas, no meio do caminho, percebeu que tinha esquecido de uma tarefa e parou o veículo. Aí, nesse meio tempo que eu fiquei pensando, eles chegaram. Aí abordaram cada um de um lado do carro, abriram as portas, um de pistola e o outro com a mão assim, que parecia uma arma grande. E me tiraram e me enfiaram no banco de trás do carro, me deitaram entre os bancos e aí começou a ameaça. Há um mês, o comerciante tinha sido assaltado e perdeu um carro para cinco bandidos. A partir daí, passou a andar com o celular escondido na cintura. Com a violência que foi abordado desta vez, o aparelho acabou caindo. Ele caiu por dentro da calça e parou. Ele caiu por dentro da calça e parou aqui. Ele caiu por dentro da calça e parou aqui. Eu não vi na hora nervoso, achei que tinha caído no carro. Sem o celular para fazerem transferências via Pix, a dupla passou a ameaçar e agredir o homem. O levaram para um posto de combustíveis para que ele pudesse sacar do caixa eletrônico cinco mil reais. Mas a vítima conseguiu retirar apenas mil, o que provocou a fúria da dupla. Ele estava com uma metralhadora, uma arma grande e falou que se eu fizesse qualquer coisa ele ia me matar. Sabia onde eu morava e ia me matar. Antes de irem para a casa da vítima, os bandidos colocaram o comerciante no porta-malas do próprio carro e foram para uma região de mata. Em um descuido dos bandidos, da tena vítima conseguiu ligar para 190. Não sabia onde estava nem a localização, mas passou as características do veículo e também as placas. Momentos depois, a polícia militar interceptou o veículo. Evadiram-se a pé e nesse meio tempo conseguimos deter um dos indivíduos o qual estava saindo do veículo. A polícia ele falou é a polícia eu estou preso dentro do porta-malas aí eu desabei chorando nem acreditei. Dentro do carro os policiais militares encontraram esta metralhadora carregada e uma pistola de brinquedo. Aquela descarga de adrenalina, né? Você viu o cara falando que quando ele foi libertado ele não parava de chorar. É aquele alívio, né? E cada um reage de um jeito. Imagine só você ficar trancado no porta-malas e um bandido desse jeito aí com uma arma dessa circulando com você. Aqui foi o sequestro relâmpago. Agora o Marcelo Moreira há pouco trouxe uma história pra gente que rolou agora há pouco aqui em São Paulo também. sequestraram um caminhoneiro levaram um caminhoneiro pra um cativeiro ou levariam pelo menos esse caminhoneiro pra um cativeiro pra fazer aquelas transferências as transferências via PIX. Enquanto isso o restante do bando queria desviar a carga a carga que tava dentro desse caminhão aí, né Lucas? O caminhoneiro... Ô Marcelo o caminhoneiro foi libertado tá aí no DEIC? Ele já foi... ele já conversou com os policiais já foi dispensado onde que tá esse caminhoneiro é o Marcelo Ô Joel aqui está a força tática do 27º batalhão os policiais estão apresentando a ocorrência esse sequestro foi às 6 horas da manhã o motorista passou 2 horas e meia quase 3 horas refém foi um sequestro que teve 3 frentes eles levariam o caminhão pra trocar por drogas no Paraguai o motorista serviria pra fazer transferências bancárias via PIX e a carga seria negociada por esses criminosos em mercados ali da região 28 mil reais em refrigerantes mas a polícia militar percebeu a movimentação estranha no esconderijo da quadrilha fez o cerco ali, Joel e acabou prendendo um criminoso em flagrante que entrou em contato com os comparsas falou, olha solta logo esse refém esse caminhoneiro porque a polícia tá indo aí esse criminoso foi preso em flagrante o motorista foi libertado em estado de choque já já nós vamos falar ao vivo com ele viu, Joel ah, coitado desse cara coitado quantas vezes nós já mostramos aqui caminhoneiros presos em cativeiros aqui em São Paulo tem que ter muito cuidado também ao pegar o frete seria até legal Marcelo a gente entender como que esses bandidos pegaram esse caminhoneiro interceptaram ele em algum lugar ou chegaram a atraí-lo esses dias mesmo acho que nós conversamos com acho que foi o doutor Nico deve ter uns 60 dias alguma coisa assim o doutor falou tem que tomar muito cuidado se não foi o doutor Nico foi um outro delegado tem que tomar muito cuidado com esses aplicativos de frete porque as vezes você fica tentado a pegar um frete pra voltar pra casa e ganhar uma grana voltar pra casa carregado também pra não ir batendo caçamba na gíria do caminhoneiro e você as vezes se aventura muito você vai em um local ali pra pegar um frete e você acaba encontrando os bandidos esse caminhoneiro aí que foi arrebatado sequestrado por esse bando ele foi interceptado em algum local ou ele foi atraído ele foi levado pra algum lugar pelos bandidos Moreira não Joel neste caso foi o crime de oportunidade esses criminosos ficam circulando ali pelo Grajaú Zona Sul de São Paulo a bordo de carros eles perceberam que o caminhoneiro pararia no mercado pra fazer entregas a bordo o motorista um criminoso passa pro volante do caminhão o outro leva ele já no veículo da quadrilha pro cativeiro o que você falou há pouco Joel é o frete braço um aplicativo muito sério de fretes aqui na grande São Paulo o motorista vem do sul vai entregar em Minas Gerais na volta ele quer voltar carregado também a Lilia encontra um valor de frete atrativo para principalmente na zona oeste de São Paulo no Jaguaré pra pegar a tal carga lá é sequestrado o caminhão vai pro Paraguai e ele também é rendido feito ali obrigado a fazer transferências bancárias via Pix o detalhe é ficar ligado no frete que tá sendo oferecido pra você eu me lembro bem isso pra você fazer a checagem antes ver se é uma empresa séria ver se é uma empresa que tem histórico alguma coisa assim porque se não meu irmãozinho você fica seduzido ali em pegar aquela carga e vai encontrar é bandido veja só caminhoneiro sequestrado aqui em São Paulo agora há pouco a Sandra Redivo trouxe pra gente a notícia aqui de que um senhor foi roubado no centro de São Paulo e o Garrafa acabou de me avisar aqui que infelizmente aconteceu um latrocínio em Mogi um latrocínio em Mogi envolvendo acho que Mogi das Cruzes né envolvendo um policial deixa eu ver o vídeo aqui já tô vendo a moto ali caída deixa o áudio aberto vamos tentar entender primeiro acabou de acontecer aqui deram dois tiros no rapaz aqui no farol aqui do cruzamento antes do oeste na Mogi Bertioga pra roubar a moto a molecada subiu aqui acho que é eu esqueci o nome dessa rua aqui bem do cruzamento do posto de gasolina na família puxa vida ele falou que foi agora a pouco agora a pouco de hoje ou Garrafa? foi foi agora a pouco mesmo Joel por volta das duas duas e meia da tarde esse é o chamado para a polícia militar é um policial militar aposentado a gente não sabe se ele reagiu ao assalto ou se identificaram como um policial e aí por isso acabaram atirando mas era uma tentativa de assalto e de repente encontraram este homem caído no chão o helicóptero Águia da polícia militar decolou está agora neste momento em Mogi das Cruzes aqui na Grande São Paulo será que queriam roubar a moto dele? muito provavelmente né e devem ter percebido sim viu Garrafa deve ter visto o cara armado ou ele deve ter feito algum movimento para pegar arma porque o policial ele tem que fazer isso a gente sabe se ele não reage o bandido percebe ali que o cara está armado e tem a confirmação que é um policial o bandido vai atirar provavelmente foram para roubar a moto do rapaz falando em moto vamos ver se a gente tem condição de dividir esse vídeo com aquele outro vídeo que mostramos agora há pouco que passamos rapidamente por ele aqueles bandidos que foram para cima também de um motoqueiro aquele vídeo em que tinha um caminhão vermelho um caminhãozão bem grande mesmo que foi para cima lá ou pelo menos eu entendi que o caminhoneiro tinha ido para cima dos bandidos não sei se foi mesmo ou não mas por esse ângulo eu tive a ideia de que o caminhão tinha sido jogado ali para cima dos bandidos então nós estamos falando de dois assuntos envolvendo provavelmente roubo de moto eu digo provavelmente porque esse que pintou agora lá em Mogi provavelmente foi sim uma tentativa de roubo de moto que infelizmente acabou se transformando em um latrocínio porque o policial não resistiu deve ter reagido e acabou morrendo aquele outro crime o vídeo do caminhão vermelho ali foi em qual local também roubo de moto né Garrafa e também na grande São Paulo Joel Suzano também nossa produção entrou em contato com o motorista com quem grava este vídeo aí que mandou aqui para a gente segundo a informação que ele passou tentaram roubar a moto desta vítima ele não ficou no local claro ele tentou fugir quando percebeu que era um assalto e não sabe agora como é que terminou a história se de fato conseguiram roubar se essa vítima está bem a gente está tentando contato com a polícia militar para ter mais informações também Joel o helicóptero Águia em Mogi foi acionado para tentar prender os bandidos que mataram esse policial militar reformado vejaria a aeronave bem no centro do vídeo me coloque Lucas Matins com essa imagem na janela da notícia porque lá em Campinas também agora há pouco o helicóptero Águia foi acionado para tentar encontrar aquele sujeito que abriu fogo contra ex-familiares chegou a matar uma mulher e feriu também com arma de fogo atirou também no ex-sogro dele helicóptero Águia deve continuar sobrevoando aí Campinas porque esse cara até agora não foi encontrado a caçada continua né Lucas a caçada continua é um homem perigoso possivelmente desequilibrado e está armado com uma pistola ali atrás o carro abandonado por ele em um bairro residencial aqui de Campinas na Grande São Paulo cheio de roupas possivelmente uma fuga já estava preparada mas a polícia acredita que como o veículo foi deixado aqui ele está nas proximidades a polícia militar reforça a segurança aqui nesta região de Campinas na Grande São Paulo e a polícia civil vai em endereços onde ele poderia estar escondido nesse momento a caçada continua João ok Lucas muito obrigado agora imagine dois bandidos em uma moto os bandidos chegam para roubar um cidadão que está em uma outra motocicleta acompanhe comigo na imagem aqui aqui a vítima de camiseta laranja moto também laranja a vítima é rendida o cara primeiro dá uma geral o outro chega para conferir e esse aqui vai sair na moto da vítima estou me lembrando aqui porque eu me lembro bem desse vídeo que nós exibimos para vocês acho que foi ontem esse cara o outro ladrão vai subir na moto na moto dele mesmo na moto que eles tinham roubado provavelmente agora há pouco há poucos dias vocês não vão acreditar no que vai acontecer com esse bandido aqui acompanhe o bandidão ali da blusa laranja do jaco laranja acelera esse aí não acelera muito não ele subiu na moto meteu a mão no acelerador e caiu na sequência caiu duro caiu de maduro caiu igual jaca madura mesmo sabe por quê? acompanhe na matéria do Marcos Figueiredo roda o crime foi por volta das 10 horas da manhã a vítima de 66 anos é cercada pelos dois bandidos de moto eles descem revistam o motociclista e exigem também o capacete sem reagir o homem entrega o veículo de alta cilindrada para um dos criminosos que sai em disparada ele chega a olhar para trás para o compassa mas o outro ladrão não iria seguir na fuga ao tentar sair o suspeito cai da motocicleta e fica ali mesmo da tenaqueda não foi provocada por nenhuma reação nenhum disparo e Uri Gustavo da Silva Godoy que pilotava a moto na hora do assalto teve um mau súbito o bandido de 17 anos morreu na hora ao lado do corpo a PM apreendeu um simulacro de pistola que foi usado para ameaçar a vítima com o criminoso no chão o carro se aproxima sem saber o motorista desce para tentar ajudar mas parece ser alertado que ali estava um assaltante o roubo foi na Vila Medeiros na zona norte de São Paulo após a abordagem o senhor desceu da moto saiu correndo um dos indivíduos subiu na moto acabou se evadindo com a moto roubada e o outro no momento que foi sair com a moto que eles estavam acredito que por um mau súbito veio a cair no solo e já já ficar ali em óbito esse não foi o primeiro caso mostrado no Brasil gente de criminosos que morreram durante assaltos em uma farmácia na zona leste de São Paulo o ladrão finge estar armado mas quando vai para trás do balcão sofre um mau súbito e morre na hora também na capital paulista em um outro assalto em uma loja de conveniência o bandido sofre um infarto fulminante no Paraná o trio chuta uma porta de vidro para ter acesso a uma loja de peças de motos mas um deles sofre um corte que atinge uma artéria da perna o bandido saiu mancando com a ajuda de um compassa ele chegou a ser socorrido mas morreu no hospital no caso mais recente da zona norte de São Paulo o menor infrator não tinha passagens pela polícia a investigação do 73DP trabalha agora para localizar o compassa dele que fugiu na moto da vítima agora a investigação vai tentar obter outras imagens que possam identificar essa outra pessoa ou no momento que recuperar a moto a gente vai proceder a perícia na moto para tentar identificar esse outro roubador o bandido morrer desse jeito é bom demais por mim todos morreriam dessa forma de infarto fulminante agora o que aconteceu no Rio de Janeiro hoje é completamente diferente a mesma situação só que do outro lado tem o lado do mal e o lado do bem esse policial aqui infelizmente morreu em uma situação parecida aos 30 e poucos anos de idade ele estava no bar o bar em que a Laila Hallack está em frente a ele junto com o nosso cinegrafista o policial estava sentado lá aí o bandido chegou o bandido apareceu ali perto só um segundinho Laila pintou a informação agora de momento Sandra Redivo diretamente do centro de São Paulo o pau está cantando no centro veja só a briga agora é entre os dependentes químicos e esse povo aí você sabe muito bem geralmente tem faca tem estilete tem essas coisas todas o centro infelizmente cada vez mais está desse jeito é um verdadeiro flagelo o pau está cantando agora um ali tentando ajudar o outro na torcida ficaremos para que esse cara não consiga encontrar a mulher novamente ali a mulher não sei ela estava com alguma coisa na mão pelo menos logo depois eu vi o policial ali policial não o GCM estava esperando o momento talvez mais adequado para agir mas você vai fazer o que numa situação como essa o que o GCM vai fazer numa situação como essa que nós estamos vendo agora talvez se o guarda civil metropolitano entra no meio da discussão a situação pode sair ainda mais de controle e se transformar exatamente no que vimos nessa noite vocês já viram inúmeras vezes vou até dividir a tela da imagem ao vivo com a imagem de ontem à noite porque por muito pouco uma situação que está relativamente controlada pode se transformar no que aconteceu na noite passada e é o dia inteiro isso aí é o dia inteiro o desentendimento agora quando o desentendimento está entre eles você até consegue controlar o pouco o problema é quando sai do fluxo o problema é quando eles vão para cima da polícia vão para cima da GCM vão para cima de um cidadão de bem que está passando por ali como acontece com muita frequência já pode me colocar por favor a Sandra Redivo na janela da notícia enquanto isso os GCMs vão orientando ali vão pedindo vai saindo vai mais para o canto eles estão eles estão naquele fluxo não é Sandra eles estão naquele fluxo eles saíram de um ponto e você me disse que estão a caminho ou pelo menos estavam a caminho de qual localidade aí no centro Joel eles estão provavelmente a caminho da rua Mauá só que eles fizeram uma parada em uma outra rua aqui GCM está controlando as laterais e os ânimos por quê? justamente por causa disso que nós acabamos de ver Joel agora há pouco alguns usuários de drogas eles partiram para cima da GCM um deles muito alterado partiu para cima da GCM claro o GCM acaba não reagindo e não entra aqui no fluxo só que num determinado momento um desses usuários começou a agredir uma mulher então os outros os outros usuários também acabaram aí se envolvendo na confusão foram tentar defender a mulher outros foram puxar e é aquilo que a gente acabou de ver aqui agora então eles entraram aqui claro que agora a gente não consegue alcançar porque a briga foi lá pro meio então nesse momento eles estão brigando lá no meio eles pararam por causa da briga? fazendo a segurança na parte de fora eles pararam por causa da briga? sim, sim eles acabaram parando sim quando os ânimos ficam muito alterados a GCM controla eles acabam parando onde eles estão quando eles se acalmam aí a GCM orienta novamente aí eles seguem pra rua de destino Joel até chegar lá mais ou menos umas 7 horas da noite nesse vai e vem de ânimos alterados então agora começou tumulto de novo tiveram que parar quando eles se acalmarem eles começam a andar novamente aí eles param na rua de destino ó vamos crescer a imagem do canto esquerdo e acompanhar na matéria da Sandra Redivo por favor agora o motivo vamos tentar entender porque que nessa noite o pau cantou de novo na Cracolândia cantou de novo no centro de São Paulo antes de rodar a matéria me abra na janela Lucas Martins só pra dizer a vocês mostrar a vocês novamente que o Lucas Martins continua em Campinas põe a imagem ao vivo do centro na tela cheia e o Lucas na janela o Lucas está em uma área que provavelmente ou foi checada ou será checada pelos policiais aquele cara que matou uma pessoa e feriu outras duas ou seja que abriu fogo contra ex-familiares ele continua sendo caçado lá na cidade de Campinas o Lucas está olhando pro lado porque provavelmente tem alguma movimentação então vamos assistir a matéria da Sandra e depois da reportagem já voltaremos com o Lucas Martins diretamente de Campinas roda aí os usuários de drogas que ocupam o centro de São Paulo causaram mais um transtorno desta vez durante a noite em muitas ruas da região eles começaram um deslocamento em massa jogando objetos e sendo agressivos houve confusão e correria principalmente na rua Santa Ifigênia uma das principais da região central segundo a polícia os usuários começaram a jogar paus e pedras nos oficiais e também na guarda civil metropolitana que veio dar apoio um policial foi atingido no braço e precisou ser levado até o hospital onde foi medicado e liberado o centro ia ficar melhor tem juízo todo dia aqui os moradores de ruas próximas por onde o grupo passou gravaram o tumulto foram pelo menos duas horas de muita confusão onde os usuários chegaram a atiar fogo em lixo interditar a avenida Duque de Caxias e as ruas Guaianazes e General Osório ruas com muita movimentação aqui na General Osório tem igual os satanás tem igual os cão pra lá e pra cá pra lá e pra cá hoje eles quebram algum lugar foi preciso a ajuda dos bombeiros para liberar as vias e mesmo assim segundo a CPTM por causa do tumulto a saída da estação luz que dá acesso a rua Mauá foi fechada durante a noite hoje toda a região está sendo monitorada Sandra Redivo permanecerá no centro de São Paulo local em que agora há pouco mostramos a vocês a coisa de 5, 10 minutos infelizmente uma briga entre esses drogados me pisque a Sandra por favor ou pelo menos o nosso link lá no centro a Sandra está na retaguarda qualquer novidade ela voltará conosco aqui volta aquele vídeo por favor do latrocínio que aconteceu agora há pouco em Mogi das Cruzes um policial estava na moto infelizmente foi abordado por bandidos que queriam levar a moto dele helicóptero acionado porque os bandidos que mataram o policial até agora não foram encontrados enquanto isso nós temos imagens agora ao vivo da nossa equipe de Motolink porque policiais estão atrás de outros bandidos não tem a ver com essa ocorrência seria uma outra situação porém uma situação grave também né Garrafa gravíssima Joel acabou de acontecer dentro de uma oficina no Jardim São Luís na Zona Sul de São Paulo tem uma pessoa morta com três tiros nas costas chegou a ser socorrida com vida e morreu no hospital uma outra pessoa baleada também Joel atingida no pé a princípio dois criminosos entraram numa oficina e começaram a atirar no cliente em razão desse tiroteio uma outra pessoa a princípio que não seria o alvo também foi atingida e está confirmada essa morte peraí você falou em duas oficinas? não em uma só uma oficina com dois baleados sendo um morto nesse tiroteio aí Joel não sabemos ainda se foi uma tentativa de roubo alguma coisa assim ou execução? pelas características passadas para a polícia militar tem características de execução os bandidos saíram de uma moto chegaram na oficina e atiraram várias vezes pelo menos quatro disparos pelo que você está vendo em contato com a nossa equipe de motolink me diga por favor quais são os profissionais que estão nessa moto a caminho dessa ocorrência e quanto tempo para chegar na oficina garrafa? não deve demorar muito Ivanildo e o Ozeias já estão cruzando a avenida Washington Luiz já passaram pelo aeroporto e a gente está falando de uma ocorrência que aconteceu no Jardim São Luiz daqui a pouco imagens ao vivo do local enquanto a moto se desloca vamos a Campinas com o Lucas Matins em uma área de mata local em que infelizmente um sujeito depois de se separar da esposa dele separação que aconteceu no mês de março ele resolveu pegar uma arma de fogo e ir atrás dos familiares da esposa e hoje ele acabou encontrando esses familiares abriu fogo contra esses familiares matou uma mulher e feriu outras duas pessoas um dos feridos é o ex-sogro dele há uma caçada nesse momento na cidade de Campinas inclusive com o helicóptero Águia e os cambau o local deve estar coalhado de polícia policiais para todos os cantos inclusive talvez ô Lucas com a possibilidade dele estar escondido em alguma área de mata eu estou vendo aí que o capim está bem alto esse capim pode servir de esconderijo para o cara né Lucas exatamente isso Joel a gente está cerca de 50 100 metros onde ele abandonou o veículo para lá a gente ver uma grande área de mata eu vou dar uma vou dar uma para mostrar a gente está numa grande área linear que segue aqui pelo coração da cidade de Campinas lá para aquele lado a gente tem uma praça grande também uma praça com bastante grama bastante mato Arautos da Paz e depois logo na sequência nessa mesma linha ô Joel o Parque Portugal a Lagoa do Taquarau muito conhecida aqui na cidade mas também uma área de mata bastante preservada onde é possível se esconder toda essa área aqui a polícia militar está monitorando para tentar localizar esse homem o Antônio Marcos ele está armado está com uma pistola mas uma informação importante viu Joel ele é um instalador de ar-condicionados ele trabalhava numa empresa até o ano passado e de lá para cá vem atuando sozinho trabalhando por conta ele tem este veículo que ele abandonou aqui mas tem também uma moto a moto ainda não foi encontrada e se de fato ele fugiu com esta moto ele pode estar num local mais distante mas a polícia não descarta a possibilidade de que ele esteja aqui nessa área por isso o policiamento está reforçado então as tarefas foram divididas o policial militar reforça o policiamento aqui nessa área faz uma varredura enquanto a polícia civil vai a endereços nos quais ele pode estar escondido endereços ligados a família a amigos onde ele possa ter procurado socorro nesse momento mas dá uma olhada tem muito lugar para se esconder Joel é quando você não tem nada você não pode descartar absolutamente nada que ao mesmo tempo que esse cara aqui perigosíssimo incontrolável pode estar escondido em alguma casa fazendo alguma família refém ele pode estar em um local de mata como esse inclusive essa localidade então se a polícia não tem uma informação mais precisa ao mesmo tempo ela não pode descartar absolutamente nada e olha só para você que não está sabendo esse cara está com uma pistola tanto que algumas cápsulas foram encontradas dentro do carro que ele utilizou para cometer o crime se as cápsulas estavam dentro do carro é porque ele chegou a tirar de dentro do carro e se é uma pistola estamos falando de provavelmente entre 17 e 20 munições alguma coisa próxima disso vamos supor que ele tenha atirado 10 vezes em direção às pessoas que ele matou e feriu ele pode ter outras 10 munições ainda intactas então esse cara é um perigo por isso que se trata de uma caçada delicada a polícia tem que ter cautela todos nós temos que ter cautela e o Lucas continua avançando não tão distante de você Lucas deve ter vários policiais militares você disse que inclusive GCM também polícia civil todos estão empenhados nesse momento em Campinas exatamente o policiamento em toda essa região foi reforçado houve a participação do helicóptero Águia da PM são várias viaturas a GCM também a polícia civil faz mais um trabalho direcionado nos endereços apontados pela família onde ele poderia estar escondido a gente caminhou aqui eu e o João Eduardo justamente porque a gente percebeu uma área de mato que foi tá amassado mato amassado ou seja passaram por aqui ou este homem ou policiais fazendo essa varredura tentando localizá-lo aqui embaixo já tem uma outra avenida tem um barranco aquele trilheiro ali foi uma nova hein Lucas mais íngreme uma outra avenida lá embaixo aquele trilheiro que você mostrou agora sim sim vou mostrar aquele trilheiro que o João apontou ali que você indicou é novo parece que o Capim deitou agora há pouco olha lá exatamente aqui ou foi ele que passou por aqui ou policiais que estavam fazendo essa varredura mas claramente isso foi pisado nesse momento foi aqui acabaram de passar por aqui foi vendo essa situação que eu e o João Eduardo com a ajuda do Paulo César Reis entramos nessa trilha pra fazer esse mapeamento aqui de toda a região porque isso aí não é uma trilha né se fosse um trilheiro teria um caminho batido ou seja se fosse um caminho que as pessoas aí da região passassem constantemente diariamente não estaria daquele jeito se o mato tá deitado foi deitado agora há pouco muito provavelmente por ter algum policial ali por algum policial alguns policiais terem passado como nós dissemos todo detalhe tem que ser checado nesse momento o Lucas vai continuar se deslocando daqui a pouco eu volto com ele antes cadê o Marcelo Moreira por favor me mostre o Marcelo Moreira vamos falar de um cara que vocês já ouviram falar dele foi líder do PCC foi comandante do PCC foi chefão do PCC Ravis Pavão acho que vocês já ouviram falar pelo menos algumas vezes desse cara aqui no Brasil gente pois bem a polícia acredita que esse cara está nesse momento em outro país provavelmente na Bolívia ou no Paraguai fazendo a mesma função desempenhando a mesma função que ele desempenhava aqui no Brasil traficando coordenando o tráfico de drogas para trazer droga aqui para o nosso país ou para enviar se ele está no outro país ele está atuando para enviar droga aqui para o Brasil essa operação que você já viu algumas imagens dela se tratou de uma operação extremamente delicada envolvendo centenas de policiais inclusive com policiais aqui de São Paulo de uma tropa especializada que nós temos aqui uma das mais especializadas do Brasil que é a Rota presente na operação a Rota apoiando essa operação né Marcelo Moreira Perfeito Joel essa operação grande operação na fronteira lá do Mato Grosso do Sul com a Bolívia e com o Paraguai das polícias do Mato Grosso do Sul tem o reforço das polícias dos três estados do sul do país e também aqui de São Paulo a Rota tropa de elite da PM foi para lá para o Mato Grosso do Sul esta semana junto com o COI e também o Canil para reforçar sufocar o crime organizado por estas fronteiras Joel passa boa parte ali das drogas armas contrabando tudo aí orquestrado pelo crime organizado duas facções estão em guerra uma guerra forte o PCC e o Comando Vermelho essas facções estão em guerra porque ambas querem dominar algumas rotas rotas já conhecidas porém utilizadas há décadas pelo crime organizado Marcelo fechou uma matéria em cima disso antes de rodarmos a reportagem cadê a Laila por favor eu acabei de acionar a Laila aí pintou uma informação de momento eu tive que sair querida desculpe viu já voltando com você agora para voltarmos a falar rapidamente daquele policial policial jovem que estava aí no bar interveio viu um crime ali ele interveio acabou atirando no bandido matou o bandido só que na sequência infelizmente o coitado do policial não resistiu ele não morreu porque levou um tiro distante disso ele morreu porque passou mal teve provavelmente uma parada cardíaca né Laila pois é Joel da troca de tiros que aconteceu exatamente aqui pertinho da Braja da Tiju o policial civil Elton Soares de 34 anos até que saiu ileso só foi atingido no braço mas a caminho do hospital depois ele acabou sofrendo essa parada cardiorrespiratória e a informação que a gente tem é que ele já chegou morto no hospital antes mesmo de ser atendido e Joel a gente tem uma informação nova a delegacia de homicídios que investiga o caso disse que a principal hipótese é sim de que houve uma tentativa de assalto a informação inicial da própria ocorrência da polícia mas que nenhuma possibilidade está descartada inclusive a de execução esse policial costumava almoçar aqui sempre nesse restaurante e as testemunhas com quem a gente conversou aqui nos bastidores disseram que os bandidos já chegaram atirando então essa história ganha uma nova camada e a gente vai continuar acompanhando o fato é que esse policial conseguiu acabou matando um dos bandidos o outro ainda está foragido ele sofreu essa parada cardiorrespiratória e morreu antes mesmo de chegar no hospital então ele chegou a ser baleado chegou a ser baleado pode ter perdido muito sangue também então há essa possibilidade dos bandidos terem ido ao restaurante ou ao bar para executar o policial que não é muito difícil né gente vamos falar a verdade você vê policial executado hoje infelizmente se trata de algo corriqueiro Laila muito obrigado um abraço para você amanhã provavelmente a gente se fala novamente aqui no Brasil gente a Laila vai seguir com o trabalho dela lá e a gente segue com o nosso trabalho daqui cadê a imagem da Motolink por favor me dá outra Motolink daqui a pouco a gente volta com essa imagem do centro de São Paulo estou vendo aí que os GCMs estão avançando a Sandra e o nosso repórter cinematográfico estão se posicionando meteram aí uma semibarricada em qual local isso é a Raposo me parece ser a Raposo seria mais um início de manifestação por conta da falta de energia aqui em São Paulo Garrafa perfeito Joel acertou de fato é a Raposo Tavares na região ali de Cotia é um novo protesto agora um pouco mais à frente do que acompanhamos ontem e de novo contra a Enel por conta de problemas ainda na energia elétrica divida a tela rapidamente dessa imagem com o centro de São Paulo onde está a Sandra Redivo que nitidamente nós acabamos de acompanhar o avanço da GCM os guardas civis metropolitanos estão avançando para tentar coordenar o deslocamento dos drogados dos dependentes químicos que infelizmente tomaram contra do centro de São Paulo vendo essa imagem vendo essa imagem no canto esquerdo eu estou me lembrando de algo que aconteceu ontem que nós não tivemos a oportunidade de noticiar vocês se lembram que mostramos uma manifestação também na Giovanni Gronk aqui no bairro do Morumbi que terminou com um policial militar baleado veja só como essas manifestações são delicadas são preocupantes ontem nós vimos polícia para tentar coordenar e tentar evitar que determinada manifestação saísse de controle e infelizmente ontem nós obtivemos essa informação confirmada sim de que um policial militar acabou levando um tiro na perna aqui na Giovanni Gronk em um local de aglomeração também um local em que havia uma manifestação em curso um disparo que saiu muito provavelmente dentro da comunidade de Paraisópolis comunidade de Paraisópolis que é feita vocês sabem muito bem na maior parte de pessoas de bem 99.9% das pessoas que lá moram que lá vivem são pessoas de bem aliás um abraço a todos de Paraisópolis que neste momento estão ligados aqui no Brasil gente enquanto isso os bandidos acabam se escondendo por trás dessas pessoas e se utilizando de momentos como este para que? para cometer crime para atacar a polícia enquanto isso uma notícia completamente diferente cresça essa imagem por favor porque a GCM está avançando ali para cima dos dependentes químicos para tentar coordenar um deslocamento menos pior porque não tem como você admitir que um deslocamento olha ali a moça você viu ela estava indo para um caminho o guarda falou não vá para o outro lado ali porque um pouco a frente pode acontecer problema veja aqui os guardas civis metropolitanos com os seus escudos não sei se avançando ou recuando nesse momento a Sandra me ouve ou não se estiver me ouvindo me avise se não estiver me ouvindo também avise Sandra vamos lá os GCMs avançaram e recuaram porque já colocaram os dependentes químicos no local que seria o local mesmo que seriam colocados ou não ainda não Joel ainda não eles ainda estão fazendo essa 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 transposição digamos assim né o qual a preocupação Joel é o trânsito porque não sei se você percebe aqui nós temos do lado esquerdo uma avenida que é a avenida principal e do lado direito algumas ruas muitos pedestres aqui passam aqui aqui ali a direita ali o que acontece os usuários eles acabam indo para cima dos pedestres e é isso que a GCM está impedindo agora então a preocupação nesse momento é que eles passem para essa rua onde eles vão passar a noite mas que eles não atrapalhem o trânsito e que eles também não vão para cima dos pedestres que estão passando por aqui claro né Joel que isso acaba causando um certo tumulto como a gente acaba vendo porque as pessoas elas ficam assustadas com essa cena que elas estão vendo do lado direito mostra lá Elvis aquela ruazinha do lado direito ali alguns dependentes eles não quiseram seguir adiante eles quiseram ficar parados aqui nessa rua a GCM está tentando convencê-los a sair dali mas eles não querem sair eles querem ficar ali então você percebe Joel que a guarda está fazendo a segurança a barreira para eles não virem para cima da avenida enquanto os outros dependentes estão passando na verdade a maioria já passou eles estão seguindo para a rua Mauá esses não querem ir agora vai ser o entreveiro que pena que lástima eu fico com pena e ao mesmo tempo preocupado com o que pode acontecer por exemplo com esses pedestres que estão passando aí nessa região logo depois da saída da GCM porque mais cedo ou mais tarde os guardas vão deixar esse local então se alguém ali meio que desinformado passar por um local como esse você sabe muito bem o que pode acontecer cadê a motolink em deslocamento o caminho daquela oficina mecânica para acompanharmos e na sequência dividirmos com vocês informações de uma ocorrência grave bandidos assassinos invadiram uma oficina mecânica e feriram algumas pessoas balearam algumas pessoas estamos perto dessa oficina garrafa já estamos muito próximos Joel são imagens aí que a gente está acompanhando do Ivanildo também junto com o Oseias a informação é que tem um homem morto ele foi morto na oficina levou três tiros nas costas e uma pessoa que a princípio não teria nada a ver com a história foi atingido no pé ou na altura da perna ela também foi socorrida foram pelo menos quatro disparos dois atiradores estão em fuga Joel tem um morto e um baleado e agora eu quero imagens da próxima reportagem pode ser inclusive na tela cheia matéria que foi feita pelo nosso Marcelo Moreira que também está ao vivo conosco e já peço para colocá-lo também na janela da notícia operação que inclusive contou com os policiais da Rota que saíram aqui de São Paulo e foram lá para a fronteira do Brasil com a Bolívia porque lá há bandidos perigosíssimos bandidos do próprio PCC infiltrados porque lá é produzida boa parte da droga que vem aqui para São Paulo e hoje os criminosos estão disputando algumas rotas rotas que são utilizadas há décadas para que a droga e a arma também droga e arma façam esse caminho Bolívia Brasil Paraguai Brasil veja aí mais de 200 policiais unidos nessa madrugada para combater esses bandidos do PCC e do Comando Vebeiro também roda a reportagem a polícia militar do Mato Grosso do Sul está em uma operação especial nas fronteiras com o Paraguai e a Bolívia e que conta com o reforço de forças de segurança dos três estados do Sul e de São Paulo o objetivo é combater o crime organizado na tríplice fronteira e por onde passam drogas armas e contrabando vindos de países vizinhos da capital paulista foram enviadas tropas do batalhão de choque como a Rota o Canil e o Comando de Operações Especiais o COI policiais civis também atuam na região onde estão sendo cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão em alguns dos endereços os policiais apreenderam num só dia três suzis duas pistolas três revólveres joias três milhões em folhas de cheque e trinta e dois mil reais em dinheiro a operação deve durar uma semana é a mesma que no início do ano trouxe policiais de estados vizinhos ao litoral paulista e a Baixada Santista a preocupação das autoridades do Mato Grosso do Sul desta vez é acrescente na violência em cidades que ficam próximo às fronteiras como a Mambaí onde o número de homicídios aumentou muito nos três primeiros meses deste ano segundo a investigação resultado da guerra entre duas facções rivais o PCC e o Comando Vermelho do Rio na disputa pelo domínio do tráfico de drogas não é de hoje que lideranças do crime organizado gerenciam do Paraguai e da Bolívia o envio de cocaína maconha e armas para o Brasil a cocaína pura principal fonte de renda dessas facções boa parte segue direto para o exterior através de portos e aeroportos esse reforço das polícias estaduais nas fronteiras com países produtores de drogas coincide com o envio de tropas federais e das forças armadas para a região dominada por facções criminosas desde o início do mês o decreto federal de garantia da lei da ordem a GLO enviou o reforço de 3 mil militares para portos aeroportos e fronteiras com a Bolívia o Peru e o Paraguai na tentativa de sufocar a atuação do crime organizado e das principais facções que agem dentro e fora do Brasil inclusive tem GLO valendo agora no Brasil para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro GLO focada nos portos e aeroportos portos e aeroportos que foram citados pelo Marcelo Moreira então em alguns portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro nós temos algumas centenas de militares das Forças Armadas atuando nesse momento então você tem uma operação como essa na fronteira ou seja em uma ponta e na outra ponta você tem a GLO vigente GLO que foi iniciada pelo governo federal no início dessa semana nós falamos do Raves Pavão Raves Pavão que é um líder do crime organizado um líder do PCC o cara já esteve aqui em São Paulo ficou aqui em São Paulo por muito tempo ficou famoso e foi para outro país provavelmente na Bolívia está o Lucas Martins eu tenho certeza que fez inúmeras reportagens em cima desse cara fez inúmeras reportagens mostrando para a gente quem é esse sujeito um cara poderoso um cara que é a cabeça do crime organizado né Lucas o que representa esse sujeito hoje para o crime organizado esse Raves Pavão que foi inclusive um dos alvos dessa operação mas ficou claro aqui que não foi encontrado o Lucas Martins Joel um império do tráfico de drogas um império do crime organizado que está desmontando a estimativa da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai é que ele tem um patrimônio que gira em torno de 150 milhões de dólares algo em torno de 750 milhões de reais a família dele é quem toca os negócios nesse momento inclusive mesmo com ele na Penitenciária Federal de Brasília a família continua enviando cocaína do Paraguai claro que vem da Bolívia através do Paraguai e chega ao Rio Grande do Sul foi descoberto nessa parceria entre a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai e a Polícia Federal Brasileira ele é conhecido pela Polícia do Paraguai como o barão da droga o cara que conseguiu ele já atuava ali naquela região da fronteira entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai e foi ele quem colocou o PCC naquela região foi ele que deu ao PCC o domínio da rota do tráfico internacional de drogas que passa por Pedro Rua Cabalheiro e se estabeleceu muito bem porque depois desse tempo todo ainda há necessidade de você desempenhar uma operação como essa é porque os caras estão muito bem estruturados lá e eu não me lembro de ter ouvido na matéria do Marcelo Moreira que pode aparecer inclusive ao nosso lado aqui agora o Moreira eu não percebi na sua reportagem nada relacionado a esse pavão esse raves pavão a polícia pode até tentado pode até ter tentado encontrá-lo mas não encontrou pelo menos nenhum rastro dele eu não percebi nada na sua reportagem que nós rodamos agora em relação a isso eu estou enganado Moreira está certíssimo Joel ali continua essa operação em Mato Grosso do Sul também com apoio das polícias dos estados do Sul e também em São Paulo o Jarvis Pavão Joel ele está preso desde 2017 na Penitenciária Federal de Porto Velho em Rondônia mas da cadeia continua a negociar drogas ele é um representante do PCC também nos países da Bolívia e do Paraguai Paraguai onde ele atuou por muitos anos lá enviando drogas dos produtores diretamente dos produtores aqui para o PCC na sequência para a Europa através dos portos e aeroportos lembro nitidamente quando nós mostramos a prisão dele aqui no Brasil gente agora veja mesmo o cara preso tem o dedo dele lá tem a atuação dele lá tanto que as pessoas que atuam do lado dele na Bolívia e no Paraguai ou seja que são representadas por ele conseguem ter uma certa liberdade e nós não percebemos infelizmente nessa ação nada de encontrar o rastro desses caras que são liderados por ele nós sabemos muito bem infelizmente esses caras mesmo presos continuam atuando é difícil de entender isso né deveria ser totalmente ao contrário o cara foi preso pronto acabou não tem mais nenhum tipo de contato mas distante disso as informações entram e saem nos presídios seja aqui no Brasil seja no Paraguai seja na Bolívia também imagem da nossa Motolink agora sim me parece que já dentro daquela oficina mecânica o Garrafa acabou de cantar pra gente que estávamos a caminho de uma ocorrência grave uma ocorrência gravíssima um sujeito entrou numa oficina mecânica pelo menos eu não entendi que ele teria entrado pra tentar roubar eu entendi que ele teria entrado nesta oficina mecânica que a gente vê agora pra tentar talvez matar alguém pra tentar talvez executar alguém alguma ou algumas pessoas já temos aí a possibilidade já temos aí pelo menos algum indicativo do que pode ter acontecido Garrafa é o registro por enquanto Joel agora com imagens ao vivo exclusivas do local onde acaba de acontecer uma execução para a polícia militar vai ser investigado pela polícia civil mas todas as características levam para uma execução dois criminosos estão numa moto o garupa desce da moto armado entra na oficina e dispara várias vezes três tiros nas costas de uma pessoa que era um cliente aí da oficina e um outro que a princípio não tem relação com a história foi atingido na altura do pé e ele também levado para um hospital ali da região Jardim São Luís zona sul da capital paulista se foi desentendimento é porque provavelmente não teve nenhum problema com a oficina porque dá pra acreditar nisso né tem algum desacudo e tal o cara volta lá e atira no proprietário da empresa no funcionário da empresa um cliente da empresa o cara tava lá na empresa e tal comprando alguma coisa ou colocou a moto o carro ali pra passar por algum serviço e foi atacado ou seja o assassino pode ter encontrado nessa motopeças aí a ocasião que ele tava esperando a ocasião pra ele assassinar matar a pessoa que ele queria matar vamos voltar rapidamente a Campinas por favor com o Lucas Martins que a caçada continua enquanto isso o Garrafa continua se inteirando dessa ação que acabamos de mostrar pra vocês lá em Campinas um sujeito abriu fogo matou uma mulher e feriu outras duas pessoas pessoas da ex-família dele porque ele se separou de uma mulher no mês de março oito meses se passaram e hoje esse cara aqui ó que está sendo caçado resolveu ir atrás de alguns ex-familiares ele encontrou em uma praça ou em um parque ali em Campinas o ex-sogro que tava acompanhado da atual esposa dele essa esposa do ex-sogro infelizmente é a pessoa que morreu tá escrito aqui uma mulher morta e dois outros baleados ô Lucas entre os baleados nós temos também esse ex-sogro desse cara aqui ou não? Temos sim Joel a Michele que é a madrasta da ex-mulher desse homem acabou morrendo ela não resistiu o sogro ou o ex-sogro o pai da ex-mulher está internado nesse momento no hospital Mário Gatti o estado de saúde dele é grave Joel num outro ataque ele ataca o padrasto da ex-esposa o atual esposo da mãe dela ou seja são dois casais os pais dessa moça se separaram e formaram outros dois casais e foi esses casais que esse homem atacou acabou baleando esses dois homens os dois estão em estado grave infelizmente a Michele não resistiu e acabou morrendo a gente tá nessa área de mata aqui em Campinas bem perto de um parque bastante conhecido da cidade a Lagoa do Taquarau o Parque Portugal onde uma varredura foi realizada pela Polícia Militar o helicóptero Águia atuou nessa região a imagem é do João Eduardo com apoio do Paulo César Reis e a gente vê aqui pode mostrar aqui aqui a mesma coisa aqui é uma área onde foi alguém passou por aqui recentemente uma área que não é comum não é passagem e alguém passou por aqui por isso a Polícia Militar continua vasculhando continua verificando esta área pra ver a possibilidade desse homem estar escondido por aqui é o Antônio Marcos Joel um homem que acabou surtando depois de que perdeu uma filhinha de dois anos agora confirmada a idade da criança Joel e recentemente isso foi em março e recentemente ele acabou se separando acabou terminando esse relacionamento que teria causado esse surto pelo menos é o que imagina a família com certeza Lucas e a noite vai chegando já são seis e vinte e dois e a gente começa a ficar mais preocupado em relação a captura desse cara a polícia certamente daqui pra frente vai enfrentar mais dificuldade se não encontrou o sujeito até agora nas próximas horas terá muito mais dificuldade o Lucas vai continuar rodando ali por Campinas não somente no local em que ele está nós temos informação mas nós temos pessoas profissionais em outras localidades que estão reportando pontos importantes ao Lucas Martins e ao João os dois que estão em campo nesse momento em instantes nós voltaremos com o Lucas talvez em um local um pouco mais avançado em relação a esse ponto que eles estão agora bom voltando a Raposo Tavares há pouco nós vimos ali uma barricada que foi colocada no meio da rodovia meteram até fogo naquela barricada porque são pessoas que estão revoltadas com o não retorno até agora da energia elétrica teve o temporal lá na sexta-feira sábado, domingo, segunda, terça quarta-feira cinco dias se passaram e infelizmente algumas pessoas até agora estão sem energia veja ali que a polícia teve que ser acionada pra quê? pra fazer uma mediação pra conversar com os manifestantes e todo momento como esse ele tem que ser levado em consideração todo momento como esse ele pode se transformar em uma situação séria ou seríssima ontem eu acho até que nós em alguns momentos desprezamos aquela manifestação que teve na Giovanni Gronk vocês se lembram? mostrei a imagem ali fiquei um pouquinho fui pra outro assunto voltei e tal logo depois nós recebemos a informação que aqui ó na Giovanni Gronk o bicho pegou pegou tanto que um policial foi ferido um policial militar esse policial que você vê amparado aqui pelos colegas de fada sendo colocado dentro da viatura ele levou um tiro um bandido que estava dentro da comunidade de Paraisópolis durante essa manifestação resolveu atirar em direção à polícia e infelizmente um dos tiros acabou acertando esse policial como eu disse a vocês cresça essa imagem por favor deixe o áudio aberto vamos acompanhar um pouco ao vivo aqui no Brasil Gente agora faça o seguinte por favor me coloque a imagem da reportagem que está calçada a reportagem do policial que infelizmente foi baleado lá na Giovanni Gronk me coloque na janela da notícia a imagem ao vivo dessa manifestação que está sendo mediada pela polícia militar vamos assistir a reportagem com o ao vivo aí na janela acompanhe roda aí policiais militares foram acionados para dispensar uma manifestação que por horas fechou um trecho da avenida Giovanni Gronk uma das mais importantes da zona sul de São Paulo manifestantes colocaram caçambas de lixo e outros materiais e atearam fogo causando um grande incêndio na pista os PMs usaram balas de borracha e bombas de efeito moral para tentar afastar as pessoas que protestavam pelos mais de cinco dias sem energia na comunidade do Jardim Colombo quando avançaram os policiais afirmam ter ouvido barulhos de tiros vindo da direção da comunidade e um PM foi atingido na perna neste momento os agentes reagiram e dispararam diversas vezes o policial militar baleado foi socorrido pelos próprios colegas para um hospital da região passou por atendimento médico e em seguida foi liberado mas ninguém ficou ferido os bombeiros conseguiram apagar o incêndio e em seguida os policiais retiraram os objetos da via liberando o trânsito da atena os destroços do incêndio causado pelos manifestantes durante uma ação aqui na avenida Giovanni Gronchi ainda estão aqui o Paulo Alves mostra agora para você que essa manifestação foi feita por moradores aqui da região que desde a última sexta-feira estão sem energia após a ventania e também as fortes chuvas que atingiram São Paulo e a região nesta manhã nossa equipe esteve no Jardim Colombo e acompanhou a chegada de agentes da Enel no dia anterior eles também estiveram no local mas não tinham conseguido resolver o problema a comunidade ainda segue sem energia em outro ponto da cidade na rodovia Raposo Tavares moradores também fizeram uma manifestação por causa da falta de energia na cidade de Cotia na região metropolitana de São Paulo uma das vias ficou interditada causando um engarrafamento de quase 3 quilômetros situação delicada que se deu na Giovanni Gron que também ontem na Raposo Tavares e agora também na Raposo Tavares voltando a imagem ao vivo eu vi durante a matéria acho que vocês também que acompanharam pelo menos um trecho ali pela janela da notícia os policiais não discutindo mas mediando ali conversando com alguns manifestantes tem um caminhãozinho parado ali vamos pedir para o nosso repórter cinematográfico voltar por favor a nossa câmera em direção ao caminhão é o Tiago Alberico volte ali por favor a Tiago Alberico você como sempre meu irmãozinho fazendo um trabalho excepcional é caminhão da Enel não é? é caminhão da Enel né Garrafa? sim sim é o caminhão da Enel estava passando ali pelo local eu não sei se ele foi acionado para atender realmente essa ocorrência ou ele estava passando por ali os moradores pararam o caminhão e deram ordem para eles ficarem por ali para conseguir resolver o problema da energia por ali Joel você me falou agora há pouco que alguns manifestantes estavam na Raposo Tavares por conta de uma igreja lá que está sem energia até agora procede essa informação ou não? procede na entrada do Taboão da Serra na sequência da Avenida Francisco Morato já quase acesso a Regis Bittencourt uma igreja também está sem energia por lá e toda o restante do bairro e também está acontecendo um protesto em Taboão da Serra essa é uma Motolink imagem de uma Motolink a outra já está naquela oficina mecânica aquela Motopeças que mostramos a vocês agora há pouco o sujeito entrou nessa Motopeças atirou em um cidadão deu dois tiros nas costas do cidadão que infelizmente acabou morrendo só que uma segunda pessoa também terminou baleada me volte a imagem do centro de São Paulo preocupados estamos porque os dependentes químicos que foram deslocados agora há pouco de um local e foram direcionados para o local que mostraremos agora para vocês continuam nessa mesma localidade só que esse ponto fica perto da estação da luz seis e meia agora imagine gente imagine quantas milhares de pessoas vão passar pela estação da luz então a tensão tem que ser dobrada a tensão tem que ser triplicada daqui para frente se já estávamos receosos em relação a isso em relação a esse deslocamento dos drogados dos dependentes químicos agora então temos que ficar mais ainda eu quero acreditar que a GCM os guardas civis metropolitanos não vão arredar o pé pelo menos até a madrugada tem que ficar principalmente nessa localidade em que repito milhares de cidadãos de bem vão passar gente que está saindo do trabalho vai pegar o metrô vai pegar o trem vai pegar o busão para seguir para casa e que precisa fazer esse deslocamento em segurança e passar perto desses cidadãos drogados dependentes químicos sem a presença ao mesmo tempo da polícia e da GCM não é passar com segurança de forma alguma agora me volte a motopeças por favor a seis e meia o garrafa desde o início de que tomamos desde quando tomamos conhecimento dessa ocorrência está se interando com alguém provavelmente com alguma fonte da polícia militar ou da polícia civil veja que algumas viaturas da polícia militar já estão preservando do local e provavelmente aguardando a chegada da polícia civil que terá que fazer um trabalho pericial porque teve morte né garrafa teve morte sim Joel e parece que era morte encomendada tinha um alvo eles sabiam quem iriam matar e todas as características levam a isso pelo menos são as informações iniciais passadas pela polícia militar para a nossa equipe aconteceu agora há pouco permanece o local isolado a nossa equipe acompanha com exclusividade esta oficina tinham mais clientes dentro desta loja quando de repente o garupa de uma moto chega e atira várias vezes quem foi baleado e morto levaram até um hospital mas morreu no local foi atingido com três tiros nas costas Joel ou seja encontraram na oficina o momento adequado para cometer o crime já deviam estar seguindo essa vítima eu digo essa no singular mesmo sabendo que duas pessoas foram baleadas porque pelo que eu estou entendendo aí esse segundo baleado pode ter sido baleado por engano correto? exatamente pode ter sido ali um acidente porque ele estava ali na oficina e de repente foi atingido na altura do pé ele sim socorrido com vida para um hospital próximo ao jardim São Luís Joel na Raposo Tavares vamos ver se o caminhãozinho já foi liberado aquele caminhãozinho da Enel que a polícia militar estava pedindo aos manifestantes para que tivesse autorização para seguir viagem não somente ele mas uma pista pelo menos uma faixa aí está totalmente liberada a polícia está um pouco à frente acho que vocês estão percebendo ali polícia militar rodoviária um pouco à frente enquanto isso bem aqui no centro da tela esse policial dialoga com alguns dos manifestantes deixa o áudio aberto vamos tentar ouvir um pouco o que o policial está dizendo que confusão hein gente e o perigo que essas pessoas estão correndo essa rodovia aí a Raposo Tavares rodovia importante que liga São Paulo ao sul do Brasil é uma rodovia em que centenas milhares de busões e caminhões passam de hora em hora então imagina essa gente toda aí dentro da rodovia então há essa preocupação também não simplesmente com a obstrução da via como estava acontecendo agora há pouco mas preocupação com a integridade física dessas próprias pessoas que estão indignadas é claro porque até agora infelizmente há alguns pontos sem energia vou até pedir para você agora por favor fazer um levantamento e dividir comigo daqui a pouco com quem nos assiste quantos pontos ainda estão sem o fornecimento de energia elétrica porque no início do Brasil gente ali por volta de quatro horas nós tínhamos ainda dez mil endereços aproximadamente quarenta cinquenta mil pessoas sem energia cinco dias depois do temporal faça o resumo que eu vou te questionar daqui a pouquinho o que essa menina está dizendo aqui deixa aberto o áudio ela apontou seis ou seja é porque eles podem interar seis dias sem energia deve ser isso com a Rafa é isso ela está a todo momento ali relatando estamos há quase seis dias sem energia eles estão desesperados uma faixa está bloqueada da rodovia Raposo Tavares trecho de Cotia Joel enquanto você faz o resumo ou se inteira dos números que eu acabei de te pedir vamos assistir uma matéria que foi feita pela Maria Paula Lima um policial federal estava aqui em São Paulo em um local que nós saberemos qual aqui na reportagem aí alguns bandidos resolveram agir os bandidos chegaram para roubar outras pessoas só que o PF o Papa Fox o policial federal estava no canto dele até onde eu sei ele não foi a vítima dos bandidos uma coisa eu tenho certeza o policial federal sacou o canhão dele sacou a pistola dele pregou fogo nos malas acompanhe Vila Romana região da Lapa zona oeste de São Paulo este jovem voltava da academia quando foi surpreendido pelos barulhos dos tiros foi muitos disparos aí quando eu cheguei os dois já estavam caindo no chão tinha muita viatura da polícia tinha até viatura da polícia federal os policiais contaram que foi uma tentativa de assalto os dois já tinham cometido outro assalto aqui perto foram tentar fazer outro assalto o policial estava seguindo eles ao receber em voz de prisão do policial federal a paisana os criminosos atiraram contra o agente que foi obrigado a reagir mais preparado o policial conseguiu neutralizar os ladrões sem se ferir pelo que nós ouvimos foi cerca de 15 tiros quando nós reconhecemos que realmente eram os tiros nós deitamos no chão segundo a polícia militar os ladrões roubaram um celular tentaram invadir um mini mercado e depois resolveram atacar uma mulher Datena no momento em que a dupla ia assaltar mais uma vítima uma mulher um agente federal interveio houve disparos e alguns deles atingiram o comércio vou pedir para o Adição Joana mostrar para você Datena o portão deste comércio aqui também ficou alvejado foram pelo menos sete disparos que atingiram aqui este portão ainda segundo a PM a moto usada pelos assaltantes tinha sido roubada um mês desde então usavam o veículo para praticar rastões da Lapa e bairros vizinhos aqui na frente de casa tentaram roubar meu carro por isso que eu estou deixando ele aqui dentro no dia seguinte roubaram uma moto aqui do pessoal ali da de massas está tendo muito assalto agora os criminosos baleados foram socorridos mas não resistiram aos ferimentos é isso minha gente policial federal acabou agindo e felizmente acabou se preservando não vou comemorar aqui as mortes dos bandidos mas vou comemorar o fato sim do policial ter agido ao mesmo tempo ter se preservado e inutilizado ali dois marginais porque vocês viram o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro a Laila trouxe para a gente aqui no início do jornal um assunto que eu fiz questão de questioná-la tantas outras vezes o policial estava no bar não sabemos ainda mas há uma possibilidade dos bandidos terem ido para o bar ou para o restaurante para matar esse policial atiraram no policial só que ele foi mais rápido ele conseguiu matar um dos bandidos foi baleado ali de raspão no braço mas infelizmente esse policial que vocês viram de trinta e poucos anos de idade acabou sofrendo uma parada cardíaca então ele provavelmente não morreu por conta do tiro ou o tiro também pode ter levado essa parada cardíaca alguma coisa assim não sou médico para explicar isso mas infelizmente esse policial morreu em uma circunstância parecida como essa que eu acabei de relatar a vocês me volta por favor a imagem ao vivo nossa motolink lá na Raposo Tavares a manifestação é claro continua e eu estou começando a ficar mais preocupado com esses movimentos menores eu até então vinha desprezando esses movimentos com o que aconteceu ontem eu acho que é nosso compromisso ficar um pouco mais atento em relação a isso um policial militar foi baleado levou um tiro na perna em uma manifestação parecida como essa ali na Giovanni Gronk essa menina algumas vezes apontou para a nossa câmera e fez o número 6 ou seja provavelmente eles podem interar o sexto dia sem energia garrafa alguma novidade desse local você que está acompanhando full time em tempo real independente da imagem estar ao vivo ou não ou está na tela ou não você acompanha aí no seu retorno especial que tem eu estou percebendo que mais viaturas da polícia estão sendo deslocadas para essa localidade você percebeu isso também? já chegaram viaturas da força tática viaturas diárias são pelo menos de 5 a 10 viaturas que estão no local num retorno um pouco antes tem um recuo ali as viaturas estão ali numa entrada numa saída aliás da rodovia Raposo Tavares não há previsão para a liberação da via o que a polícia militar conseguiu negociar é que eles fiquem agora mais próximos ao acostamento eles chegaram a bloquear o acostamento e a faixa da direita agora pelo jeito somente o acostamento está sendo parcialmente aí bloqueado enquanto os manifestantes continuam aí com cartazes contra protestando contra a Enel Joel você já tem aquele levantamento que eu te pedi ou ainda não de quantos endereços ainda estão se é que estão sem energia elétrica a garrafa tenho sim e são muitos já posso adiantar sim são muitos são 50 mil imóveis isso contando cidade de São Paulo e região metropolitana que estão sem energia elétrica segundo a Enel parte deles ali não é só por conta do que teve na última sexta-feira foram outros problemas que foram surgindo mas no total são 50 mil imóveis ou seja não dá para saber quantas pessoas tem em cada casa mas são 50 mil famílias pelo menos que estão sem energia elétrica capital paulista e região metropolitana Joel ok muito obrigado a você agora nós acompanharemos uma matéria uma das que foram feitas pelo Maqui Figueiredo em cima de um caso estarrecedor um sujeito estuprador violento canalha esse cara que aparece aqui que ficava em uma área de mata na região metropolitana aqui de São Paulo ali perto de Cotia esperando a próxima ou as próximas vítimas e ele fez várias vítimas em um local ermo como esse hoje em dia nós temos que ter muito cuidado com qualquer região principalmente na área rural algumas meninas estavam passando por essa localidade acho que duas meninas e um rapaz todos jovens foram interceptados por esse sujeito canalha esse estuprador que certamente estava armado e uma das ações apenas dele porque daqui para frente a polícia deve esclarecer tantos outros crimes que tem a participação desse sujeito aí ele sequestrou essas pessoas manteve essas pessoas em uma área lá na mata amarrou duas delas em uma área porque ele já ficava com um kit além da arma dele ele tinha corda e outras coisas provavelmente dentro de uma mochilinha amarrou duas das vítimas e violentou a terceira vítima violentou a menina de 14 15 anos de idade esse canalha felizmente foi encontrado pela polícia não sei como mas nós vamos saber agora na matéria do Mark acompanhe por favor no rosto da vítima ainda está o hematoma provocado pelos socos que ela sofreu ao lutar com o estuprador nos pés há também marcas da violência a mulher de 38 anos voltava do trabalho quando foi atacada perto desta porteira em uma região de mata de cotia na grande São Paulo era final de tarde quando teve início o pesadelo na hora que ele pediu para passar a bolsa eu já vi que ele estava com uma faca muito grande já estava com a faca muito grande em cima de mim então eu tirei a bolsa joguei nos pés dele e dei três passos para trás nessa hora ele já não queria mais a bolsa e me puxou pelo pelo meu lado direito eu falei com ele se ele fosse abusar de mim que ele me deixasse com vida mesmo diante de uma faca a vítima entrou em luta com o suspeito aí ele viu que eu não ia desistir da minha vida e ele começou a me chutar meus calcanhares para me desequilibrar e cair aí ele me deu vários golpes no rosto para me desfalecer e me arrastava pelo cabelo para dentro do mato foram cerca de dez minutos até a mulher conseguir se desvencilhar e correr nessa hora ele falou cala a boca que está vindo um carro aí eu levantei e dei um impulso e empurrei ele aí eu bati no capu do carro pedindo socorro e aí eu corri corri, corri, corri caí e saí em umas casas lá embaixo de moradores onde eu pedi ajuda o homem apontado como estuprador de cotia foi preso pela polícia civil em casa e reconhecido pela vítima na delegacia central da cidade Datena o suspeito conhece bem essa região de mata o que facilitava os ataques segundo uma das vítimas ele vestia sempre uma roupa preta chapéu de pescador e botas e carregava a mochila já com as cordas para amarrar as mulheres os ataques aconteciam sempre no final da tarde a ideia era retirar as vítimas da estrada de terra e levar para a mata densa para não chamar a atenção foi assim que duas adolescentes de 16 anos e um jovem foram atacados quando voltavam de uma trilha as vítimas foram amarradas roubadas e uma das meninas estuprada ele falou das vítimas dele para os meninos porque os meninos ficaram quatro horas com ele que ia deixar os adolescentes vivos para que os adolescentes espalhassem a fama dele que ele seria o novo champinha champinha é Roberto Aparecido Alves Cardoso ele mas quatro criminosos em novembro de 2003 sequestraram o casal Liana Friedenbar de 16 anos e Felipe Café de 19 os estudantes acampavam em Imbuguaçu na Grande São Paulo quando foram atacados os dois foram mortos e Liana abusada sexualmente o homem que se inspirou no assassino teve a prisão temporária decretada um alívio para quem hoje está viva para contar a história o jeito que eu passei eu tive que lutar pela vida então não era só o ato de estupro aquela noite ele veio para atacar e me matar no bairro que fica em uma área de Mata em Cotia na Grande São Paulo a notícia sobre o estuprador se espalhou rápido e causou pânico tem colegas minhas que estão andando com facas aqui as crianças estão nem indo para a escola com medo os pais não estão deixando o homem foi preso ele é suspeito de abusar sexualmente de uma menina de 16 anos na frente de dois colegas da adolescente da Tenerapuresta estrada de terra que o suspeito caminhava a caça das vítimas as duas adolescentes de 16 anos e o rapaz de 18 foram abordados exatamente aqui nesse ponto perto dessa porteira os jovens voltavam de uma trilha que dá acesso a um lago da região quando foram atacados as vítimas foram amarradas e uma das meninas levada para a parte mais de dentro da mata onde foi estuprada as duas meninas e o rapaz ficaram cerca de quatro horas sob o poder do estuprador depois do crime ele voltou a atacar na mesma região até tem uma senhora aqui em cima que ele machucou ela todinha a mulher que lutou com o abusador tem 38 anos ela ficou com um hematoma no rosto mas conseguiu escapar a vítima reconheceu o suspeito na delegacia o homem de 42 anos teve a prisão temporária decretada pela justiça todos os moradores aqui já estavam preocupados eu venho 11 horas do serviço à noite só que meu marido vai me buscar por conta disso porque a gente não tem coragem de passar aqui à noite porque é perigoso saber da prisão dele agora é um alívio é tranquiliza a gente fica mais sossegado que perigo pelo amor de Deus eu sou o novo champinha agora eu acredito pelo que vi nas ótimas reportagens como sempre do Marcos Figueiredo que a polícia você deve esclarecer outros crimes ali da região que tem a participação desse cara porque esse tipo de bandido ele age de uma forma muito convencional né ele e não adianta prender o cara e achar que daqui a alguns anos quando solto for ele vai seguir uma vida normal porque não vai esse tipo de monstro aqui não tem correção não tem solução bom seria se a gente tivesse condição de acordo com as nossas leis de manter um sujeito como esse eternamente preso ou talvez uma pena de morte só que como nós não temos isso do nosso lado hoje infelizmente esse cara será solto daqui a alguns anos e infelizmente também ele vai voltar a tentar encontrar alguma próxima vítima ou uma menina como ele estuprou ou uma senhora qualquer pessoa que passar perto de um sujeito como esse em uma área apropriada para ele dar o bote pode ser uma vítima potencial infelizmente então olha nós temos que tomar cada vez mais cuidado principalmente com essas regiões emas você viu que ele agia principalmente no meio rural eu morro de medo disso inclusive as minhas amigas aqui que eu converso aqui do grupo que fazem caminhada eu falo inúmeras vezes repito não caminha sozinha não não vai em local ermo sozinha porque é perigoso tem que ir em grupo sabe pelo menos duas três quatro pessoas o Lucas Martins ele faz sempre corrida caminhada no mato acho que você já acompanhou algumas dessas corridas do Lucas Martins ô Lucas você se preocupa com isso pode até colocar a imagem do caso aqui ao lado quando você vai para um local como esse você leva esse fator em consideração você fala pô pode ter um bandido ali normalmente eu vou em mais pessoas escolho aqui alguns amigos ou você às vezes vai sozinho para determinados locais como é que é a escolha dos locais para você praticar o esporte que tanto ama porque infelizmente hoje a gente não tem liberdade para fazer tudo o que a gente quer da forma com que queremos né você tem que tomar certos cuidados né Lucas exatamente a gente costuma sempre estar em grupos grandes quando vai para esse tipo de lugar inclusive esse lugar onde esse cara ataca é um lugar que eu frequento bastante ali bem pertinho da reserva florestal do Morro Grande um local lindíssimo que tem várias trilhas quilômetros e mais quilômetros de trilhas só no aqui cotinha na grande São Paulo o perímetro dessa reserva tem algo em torno de 60 quilômetros exatamente o local onde esse estuprador atuou é um lugar que eu costumo frequentar bastante essas trilhas aí de cotinha na grande São Paulo só um segundinho vou pedir para colocar a imagem para você explicar melhor isso para a gente ou contar melhor porque certamente você conhece ali cada ponto porque quem corre vai para esse tipo de lugar para que? para curtir o ambiente também se exercitar mas curtir uma parada diferente cadê a imagem da matéria por favor a imagem da reportagem do Marcos Figueiredo que acabamos de rodar desse estuprador que foi preso aí ó você passa por estradinhas como essa que eu estou mostrando que certamente você não está vendo uma estradinha de terra ali no meio da mata e tal então quando você vai para um lugar como esse você leva o perigo em consideração Lucas? com certeza a partir dessas estradinhas de terra Joel tem várias trilhas que entram na mata ali essa parte da estrada onde ele atacava já é fora da reserva florestal um pouquinho mais para frente você acessa a reserva do Morro Grande a gente sempre atua em grupos em grupos grandes a gente até orienta a gente já aconteceu de grupos de mulheres e a gente sabe bem que o mundo que a gente vive é extremamente cruel às vezes se é atacado um homem você se preocupa com o celular com o relógio mas muitas vezes uma mulher mesmo que em grupo acaba sendo alvo desse tipo de criminoso criminoso sexual o risco para elas é muito maior então a gente sempre orienta a usar grupos grandes estar em grupos grandes para acessar esse tipo de local muitas vezes porque os criminosos sabem da presença de pessoas ali ou também aquela história do a oportunidade faz o ladrão né Joel ou estuprador por isso que vale sempre a recomendação de pessoas experientes o Lucas Martins ele tem experiência nessas duas frentes como repórter como repórter policial e como pessoa que corre maratonista mesmo corre inclusive em ambiente rural vamos voltar rapidamente com a Sandra Redivo lá no centro de São Paulo já retornarei com você viu Lucas que eu vi que já está bem escuro aí então aquela preocupação que a gente tinha de agora para frente fica maior ainda em relação a não captura desse sujeito perigosíssimo que continua solto lá na cidade de Campinas então aqui você tem a GCM avançando como avançou agora há pouco isso estava rolando perto da estação da luz onde está a Sandra Redivo nesse momento ô Sandra a situação continua delicada aí ou quem vai pegar o transporte público agora cidadão que está saindo do trabalho que saiu agora por volta de seis horas tem que ir para a estação da luz que é uma das mais movimentadas aqui de São Paulo tem que ter um certo receio a segurança aí está à altura para garantir segurança também para essas pessoas ou não Sandra? Joel a segurança a segurança a GCM está garantido mas um dos acessos à estação da luz ele está bloqueado e o Elvis vai mostrar para vocês porque olha só os usuários de drogas eles estão ocupando uma rua que dá acesso a uma das entradas da estação da luz eles vão passar a noite aqui eles já decidiram eles vão passar a parte deles está na rua Mauá e a outra parte está aqui então um dos acessos Joel da estação da luz está sim bloqueado não tem como passar porque eles já estão ocupando entendi Sandra muito obrigado por enquanto me mostre a Laila Hala por favor diretamente do Rio de Janeiro daqui a pouco a Laila vai trazer para a gente aqui no Brasil gente um caso absurdo mais um caso absurdo envolvendo político lá no Rio de Janeiro mataram um vereador lá no Rio de Janeiro por incrível que pareça esse vereador que aparece agora na nossa tela que você saberá qual é daqui a pouquinho daqui 30 segundos 30 segundos mesmo espera aí bem vindos a grande final da quinta temporada de Masterchef Profissionais depois de 5 anos se idealizando isso aqui você acha que eu vou deixar escapar? o cara é bom o cara é bom mas eu sou melhor aqui Bárbara e Franklin na grande final quem ganha? quem leva? quem leva? próxima terça 10h30 da noite Masterchef Profissionais e dia 21 estreia é um sonho estar aqui Masterchef Mais Bom, agora sim voltando com a Laila Laila, por incrível que pareça mataram mais um vereador aí no Rio de Janeiro queria que você me dissesse somente em qual local e em qual quem é esse cara quem é esse vereador qual cidade aí do Rio de Janeiro aconteceu o crime te pergunto só isso porque nós vamos rodar a matéria agora e na matéria nós vamos esclarecer melhor esse assunto pois não, Laila? Pois é, Joel mais um crime que está sendo investigado é Aldecer Maldonado conhecido como Cici vereador de 61 anos de São Gonçalo pelo partido PL ele foi morto ontem à noite na porta de casa o corpo dele foi enterrado nesta tarde em São Gonçalo na presença de amigos parentes e muitos apoiadores era o primeiro mandato desse vereador que tinha um trabalho muito ativo ali nas redes sociais divulgando as ações e ontem depois de uma agenda política ao chegar em casa deixado por dois assessores esses assessores presenciaram uma tentativa de assalto de furto de uma moto e o Cici saiu de lá o vereador saiu de casa com uma arma trocou tiros com bandidos e acabou atingido na cabeça não resistiu a Câmara de São Gonçalo decretou o luto pela perda pela morte desse vereador e Joel você estava falando que não é o primeiro vereador morto aqui no Rio de Janeiro a polícia trabalha com essa possibilidade de tentativa de assalto de furto mas não descarta ainda a hipótese de execução de crime político já que ele tinha essa atuação em São Gonçalo não dá para descartar mesmo vamos ver em quais circunstâncias esse crime aconteceu na matéria da Nicole Tim por favor acompanhe pela manhã familiares do vereador estiveram no IML inconsolados eles ainda tentam entender o que aconteceu e pedem por justiça agora a gente só espera o papel das autoridades para saber o que houve e fazer justiça sob escolta o corpo de Aldecer Maldonado de 61 anos foi levado para a igreja Batista Porto da Madama onde foi velado em São Gonçalo a mãe do vereador chegou consolada por parentes o crime aconteceu na noite de terça-feira nesta rua que fica no mesmo município Aldecer Maldonado mais conhecido como Cici Maldonado morreu depois de ser baleado na cabeça na porta de casa da Atena a principal linha de investigação é de que tudo tem acontecido durante um assalto mas a polícia ainda apura circunstâncias da morte e não descarta nenhuma hipótese segundo relatos o vereador tinha acabado de chegar em casa com dois assessores quando os assessores estavam saindo teriam se deparado com uma tentativa de roubo de uma moto na mesma rua e ao tentarem se proteger teriam sido alvos de disparos o vereador então teria visto a situação pelas câmeras da casa dele e saído armado nesse momento houve confronto e ele acabou sendo atingido Cici chegou a ser socorrido mas não resistiu a Câmara Municipal de São Gonçalo decretou luto de três dias pela morte do vereador era um funcionário exemplar assíduo sete dias na semana 24 horas por dia um exemplo de pessoa para todos e aqui em São Paulo uma mulher foi atacada por um sequestrador tela cheia para as imagens já subindo a trilha por favor depois do intervalo nós vamos explicar melhor para vocês essa situação veja ali a mulher subindo o canalha chega do lado dela só Deus sabe o que ele faria com essa mulher não sei se faria ou fez vamos esclarecer melhor para vocês todos os pontos importantes desse assunto daqui a pouquinho espera aí a gente já volta a promoção quando você vê já está de AP é um sucesso ainda não conhece está esperando o que a Plano e Plano está sorteando quatro apartamentos durante o ano duas pessoas já ganharam e você pode ser o próximo sortudo ainda dá tempo de participar acessa agora o QR Code aqui na tela ou o site plano e plano apgratis.com.br e faça agora o seu cadastro um dos APs pode ser seu já pensou além de concorrer ao AP você ainda aproveita para conhecer as opções que a Plano e Plano tem são apartamentos em todas as regiões de São Paulo de um a dois dobitórios sempre é claro próximo ao transporte público com entrada a partir de 200 reais e subsídio de até 55 mil reais do Minha Casa Minha Vida aí fica fácil e tem mais prêmio viu se você fechar negócio também concorre a 30 mil reais para decorar está esperando o que acesse agora o QR Code aqui na tela ou o site plano e plano apgratis.com.br inscreva-se na promoção e aproveita para a gente falar de um tema que é nacional políticas é só seguir não importa a hora para emocionar para divertir para vibrar para curtir que bom que vocês avisarem vai 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 uau uau onde tudo para todos simples assim eu tenho uma novidade para te contar vem aí o Medfluencer um curso voltado para médicos e profissionais da saúde para eles aprenderem a se comunicar melhor nas redes sociais em entrevistas palestras essa é uma parceria da BP a Beneficência Portuguesa de São Paulo com o Grupo Bandeirantes ou seja garantia de conteúdo de qualidade fique conectado do mundo para a galera para a tarde o saudi da saúde do mundo E aí E aí Minjanic Estamos prontos para dar as notícias do dia. Contar em tempo real fatos que vão entrar para a história. Fazendo um trabalho contínuo com a credibilidade do jornalismo band. Comprometido com você. De segunda a sábado, 7h20 da noite, estamos aqui para o seu Jornal da Band. O podcast é no Band Play. Papo descontraído sobre viagem, esporte, economia, notícias. Olha, já pensou ter na sua casa a melhor banda larga do Brasil? Agora ainda mais veloz, Tim Ultrafibra. Redefiniu o conceito de ultra velocidade. Agora são até 2 gigas de velocidade na sua casa. Quer ser ultra também? Conheça os planos a partir de R$ 98,50 por mês do débito automático. Venha ser ultra com Tim Ultrafibra. É ultra estabilidade para todo mundo. Curtir ao mesmo tempo, sem travar, ultra diversão para maratonar à vontade suas plataformas de streaming favoritas. Tem até 2 gigas de velocidade e um modem ultra poderoso Wi-Fi 6 para deixar sua casa ultra conectada. E você que é de Vila Mariana, Liberdade, Campo Belo, Saúde e muitos outros bairros de São Paulo, já tem Tim Ultrafibra no seu bairro. Consulte a disponibilidade. Não perde tempo não. Liga agora. 0800-880-4141 ou acessa tim.com.br barra Tim Ultrafibra. Ou vá à loja Tim mais próxima. Boa, já de volta aqui com o nosso jornal e agradecendo a todos vocês pela companhia, desejando o melhor da noite para você amigo, você amiga. Durante todo o jornal de hoje, nós falamos bastante a respeito de um crime que aconteceu lá em Campinas, onde inclusive ainda está o nosso Lucas Martins. Um sujeito que se rebelou contra a ex-família, digo ex-família porque ele se separou da esposa no mês de março. E hoje, ali no início da tarde, ele resolveu pegar uma arma de fogo e ir para cima dessa ex-família. Conseguiu encontrar essa ex-família que estava fazendo caminhada pelo menos três ou quatro pessoas. Ele acertou uma pessoa, matou uma mulher e feriu também o ex-sogro e feriu uma terceira pessoa também. Até agora esse cara não foi encontrado. Nós temos uma matéria para explicar melhor esse assunto para você, principalmente para você que não está ligado nele. Mas eu faço questão, antes da reportagem do Guilherme Selegato, que você pisque, por favor, o Lucas Martins. O Lucas Martins, ele deu alguns giros lá em Campinas em locais prováveis, né? Em locais prováveis. Ou que a polícia já checou ou que deve checar. Mas que com a chegada da noite, é claro que dá para a gente ter uma ideia de que a polícia vai enfrentar mais dificuldade ainda daqui para frente. Se já estava difícil encontrar esse cara durante o dia, acho que a noite vai ficar muito pior. Então, depois da matéria, o Lucas vai nos atualizar. Vai dizer em quais locais a polícia está nesse momento, se a caçada ainda continua, se eles devem parar no período noturno. Alguma coisa nesse sentido. Aqui é a imagem do cara, um cara jovem que se rebelou da forma que eu acabei de relatar a vocês. Vamos para a matéria, acompanhe. As vítimas estavam nesse veículo quando foram surpreendidas por Antônio Marcos Alberguini, de 31 anos. O homem baleado é pai biológico da esposa do suspeito. Ele foi socorrido e encaminhado em estado grave para o hospital Mário Gatti. A mulher dele, madrasta da companheira de Antônio, morreu no local. O crime foi nessa avenida do Jardim Tupi. A suspeita é de que o homem estivesse em surto quando fez os disparos. As viaturas chegaram aqui, fizeram esse contato inicial, viu que realmente tinha disparo, eles sofreram disparo de arma de fogo. Uma mulher, um homem, foi acionado o resgate, foi retirado o resgate. Conseguiu, o resgate chegou, foi socorrer. O local foi isolado pelas equipes até a chegada da perícia. O corpo de Michele Cardoso, de 42 anos, foi retirado do local pelas equipes da CETEC e levado ao IML. Abalados e sem acreditar no que aconteceu, amigos e familiares não gravaram a entrevista. Da Tena, a sequência de violência teria começado mais cedo, em um outro bairro aqui de Campinas. O primeiro alvo do atirador foi o padrasto da esposa dele. Mesmo baleado, o homem, de 42 anos, conseguiu ligar para a polícia e foi socorrido com vida ao hospital. O suspeito, que estava nesse veículo branco, fugiu após o crime. E foi nesse veículo branco aqui que a polícia encontrou algumas cápsulas também. Se tem cápsula, se havia cápsulas ali, é porque o cara estava com uma pistola, porque revólver não solta cápsula durante o disparo. Se era uma pistola, é porque ele pode ter mais munição intacta. Então esse cara, apavorado como está, surtado como está, também está armado. Lucas Matins, nós falamos várias vezes que ele pode estar ou em uma área de mata, como essa região em que você está nesse momento, ou dentro de alguma casa fazendo alguém refém. Você está vendo alguns movimentos dessa caçada, ou essa caçada deu uma diminuída com a chegada da noite, Lucas? Deu uma diminuída, Joel. E apenas o reforço de policiamento da Polícia Militar permanece aqui nessa região. Algumas informações importantes. Dentro do carro havia oito estojos, cápsulas deflagradas, já deflagradas, e uma cápsula intacta, uma munição intacta dentro desse veículo. Aí se imagina, ele largou o carro. Se imaginava que ele pudesse estar com uma moto, uma moto vermelha, que também é de propriedade dele. A polícia disse que não, que ele está fugindo a pé nesse momento. E, portanto, não devia ter ido tão longe assim, Joel, porque se ele estivesse com a moto, poderia, inclusive, estar em outra cidade aqui da região. Ele teve algumas horas, deixou o carro aqui por volta de duas, três horas, poderia estar já bastante longe. Mas não, está fugindo a pé, portanto, ainda está nessa região. Então, esse cara aí, ou ele pode estar fazendo alguém refém, ou ele pode estar sendo escondido por algum amigo, alguma coisa nesse sentido também. Há essa possibilidade. Vamos torcer para que, de hoje para amanhã, a polícia tenha condição de encontrá-lo. Lucas, muito obrigado, viu? Só me mostre o Marcelo Moreira, por favor, porque o Moreira também permanece com a gente. E, em instantes, nós colocaremos uma reportagem que foi feita por ele, em cima de um caminhoneiro que foi sequestrado. Caminhoneiro que foi sequestrado quando estava aqui em São Paulo. Acho que quase foi levado para um cativeiro, só não foi levado ao cativeiro. Se não foi, porque a polícia acabou agindo, a polícia tomou conhecimento desse crime. Então, os bandidos fariam duas coisas. Provavelmente, aquelas transferências, que o cara seria levado para o cativeiro. E também venderia essa carga aqui, ó. Carga de refrigerante que estava dentro do caminhão. Ou seja, os bandidos cometeriam dois crimes em uma ação. Daqui a pouco, o Marcelo vai explicar como que está o caminhoneiro nesse momento. E nós assistiremos a matéria dele também. Eu digo em instantes, porque o Felipe Garrafa está aqui na Central de Jornalismo da Band, pedindo passagem para explicar melhor aquele assunto que nós fomos para o intervalo mostrando as imagens para vocês. De uma mulher que estava caminhando, subindo ali na rua, estava numa ladeira mesmo. E logo atrás dela tinha um cara. Perceba você que ele começa a apertar o passo. Pode colocar a imagem agora, por favor. Olha lá, ele vai apertando o passo e se aproximando, se aproximando. Até agarrar a mulher. Agora eu estou na dúvida, viu? Foi 6h43, ou seja, bem cedinho, quando ela provavelmente estava a caminho do trabalho. Eu estou na dúvida se ele foi para cima dessa mulher para roubar alguma coisa ou para violentá-la. Porque veja que ele a abraça e vai falando, ó, vamos caminhando comigo, vamos caminhando comigo. Não sei se o motora do busão ali percebeu alguma coisa ou não. Olha ali, ele dobra a esquina. Ah, acho que o motorista ganhou, hein? Ô, Garrafa, o motorista... Ah! Não, ele não parou o ônibus para alguém descer do ônibus, não. Ele ganhou, sim. Ô, Garrafa, o motorista e alguns passageiros ganharam a situação, correto? Você matou a charada, João. O motorista é um herói neste caso. Olha lá, meu. Pode perceber que no começo ainda da imagem, o motorista, ele vai devagarzinho. Ele percebeu, não tinha nada na frente dele, não tinha trânsito, não tinha nada que fizesse ele diminuir a velocidade. Ele diminui, percebe algo errado e quando chega na esquina, ele dá um toque para outros passageiros. E aí todo mundo desce e consegue enquadrar o cara, Joel. Não, que vagabundo, hein, meu. Agora, por que que deixaram o sujeito ir embora, né? Você viu? Acho que ficaram com receio também, né? Vai que o cara tá amado, alguma coisa assim. Ele ia violentar a mulher, meu. Que lugar que foi isso mesmo? Sacomã, Zona Sul de São Paulo, Joel. Ele ia violentar a mulher, vagabundo, sem vergonha. Esses estupradores, eles atuam bem nesse horário. Ou bem cedinho, ou no final do dia. Eles pegam a mulherada indo para o serviço, indo para o trabalho. Veja ali, ó. 23 do 10, 6 e 43. 6 e 43 da matina, 6 e 44 da matina. Se o motora do busão não percebe, provavelmente nós teríamos mais uma mulher violentada aqui em São Paulo. Valeu, Garrafa. Cadê a Sandra Redivo, por favor? Diretamente do centro de São Paulo, local que mais uma vez esteve virado. Eu digo mais uma vez, porque ontem à noite não foi muito diferente do que a gente tá vendo agora, ó. Veja ali, polícia pra todo canto, guarda civil metropolitana pra todo canto também. Ô, Sandra, você tá perto da Estação da Luz. Inclusive com um dos acessos ali isolado, não, Sandra? Sim, Joel. O que que acabou de acontecer aqui? Avenida Mauá totalmente bloqueada, Joel. Porque agora, nesse instante, a polícia teve que usar bomba de gás. Porque usuários de drogas, eles apedrejaram um ônibus que estava passando aqui, um ônibus municipal. Eles entraram nesse ônibus, mandaram todos que estavam dentro descer. Ameaçaram o motorista, roubaram o motorista, Joel. Acabei de conversar com ele, está bastante abalado aqui, ele foi ameaçado, teve tudo levado. Obrigaram todos a descer do ônibus e os usuários de drogas simplesmente dominaram o ônibus. Roubaram as pessoas que estavam lá dentro. Aí a guarda civil teve que interferir, a polícia militar também. Eles tiveram que, pra poder dispersar esses usuários que tomaram esse ônibus, eles tiveram aí que jogar bombas de gás. Nesse momento já está controlado, foi tudo muito rápido e eles acabaram saindo daqui e seguindo pra uma direção que a polícia não sabe pra onde eles foram. Não se juntaram ao grupo que está aqui na Estação da Luz, também não foram pra aquele grupo que está no final da Rua Mauá. Agora o ônibus está seguindo aqui. Não sei se esse é o ônibus apedrejado, Joel. Foi um desses dois ônibus que estão. Não podemos chegar muito perto porque eles estão violentos, atacando com paus, pedras e roubando as pessoas. Mas a informação que a gente tem nesse momento é que a princípio ninguém ficou ferido, apenas o motorista do ônibus muito abalado. Teve tudo roubado, inclusive o celular, ele está aqui próximo da gente aqui. Nós conversamos com ele agora há pouco. Não tem informação de mais feridos por enquanto, Joel. Imagine só com esse policiamento todo que nós estamos mostrando desde o início do Brasil Urgente de hoje, os caras fazerem isso. É incrível. Você chega a duvidar da capacidade desses caras. Porque toda hora que eu te chamei, ô Sandra, a todo momento, eu vi ali polícia militar pra caramba, guarda civil metropolitana pra caramba. Mesmo com esses agentes todos atuando nesse momento, eles tiveram a oportunidade de atacar um ônibus. Imagine com a saída das forças de segurança aí do centro de São Paulo. Deus me livre dessa gente. Volta pra cá, por favor. Cadê o Marcelo Moreira? Marcelo, rapidinho, por favor. O caminhoneiro chegou aí pro cativeiro? O caminhoneiro que foi sequestrado. Ele seria levado ou foi levado pra algum cativeiro? João, ele foi levado pro cativeiro. Acordou às quatro horas da manhã. Das seis às nove da manhã, Joel, passou um cativeiro sendo ameaçado. Tentei falar com ele agora há pouco pra uma entrevista, pra falar o que ele passou naquelas horas de terror. Mas foi embora, disse que não tem condições nenhuma de falar com a gente. Agradeceu o carinho e a atenção. Agora a polícia civil aqui tá atrás do resto da quadrilha, viu, Joel? E a minha avó, vamos ver a reportagem. Vamos ver a reportagem do Marcelo Moreira. Por favor, acompanhe. O motorista deste caminhão passou quase três horas refém de uma quadrilha. Ele foi sequestrado no Grajaú, zona sul de São Paulo, às seis horas da manhã, quando chegava para fazer as primeiras entregas do dia. A vítima, o caminhão e a carga foram levados para um galpão do bando, no extremo sul da capital. Os pacotes de refrigerante avaliados em 28 mil reais chegaram a ser descarregados. E o caminhão seria levado embora, possivelmente para ser negociado por drogas no Paraguai, quando a força tática da PM cercou o local. Um acusado foi preso em flagrante e, segundo a polícia, ele receberia uma recompensa financeira por ajudar a descarregar os pacotes de refrigerante que estavam no caminhão. E acabou informando o local do cativeiro. A vítima foi libertada minutos depois, num esconderijo da quadrilha, na mesma região, já em estado de choque. Agora, a polícia civil, o DEIC, investiga para chegar a outros integrantes da quadrilha, especializada em roubar cargas. Na última sexta, o motorista foi sequestrado no mesmo Grajaú. Só que, sentado do lado do passageiro do próprio veículo, o motorista aproveitou o descuido do bandido, pegou uma arma no porta-luvas do caminhão e atirou quatro vezes no ladrão. que dirigiu o veículo a caminho do cativeiro. Ainda bem que está tudo bem com esse caminhoneiro. Ô, Moreira, você disse que a carga é de refrigerante, né? Se não me engano, no início do jornal, quando eu te chamei pela primeira vez, você disse que era tubaína. É isso mesmo? Refri aí, tubaína? Exatamente, Joel. Tubaína. A velha e saborosa tubaína que a gente tomava lá atrás, com lanchinho, quando tinha pouco dinheiro. Até hoje, cara. Eu adoro tubaína. Sabe com o quê? Pão com mortadela. Tira o miolo pra ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Tira o miolo do pão, mete uma mortadela, uma tubaína. Rapaz, mas vai bem, viu? Os bandidos foram atrás da carga de tubaína. Malas, né? Malas espertos. Valeu, Moreirão. Vamos lá pro Rio de Janeiro. Cadê a Laila, por favor? A Laila conosco novamente. Esses dias nós mostramos uma apreensão de armas de guerra que foi feita aí no Rio de Janeiro pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aquelas armas que saíram do Exército, da base do Exército, em Barueri, região metropolitana aqui de São Paulo. E hoje não tá sendo muito diferente, não. Agora poucos policiais encontraram arma de guerra aí no Rio de Janeiro. Cadê as armas? Tela cheia pra elas, por favor. 19 horas mais 15 minutos. Acompanhei vários carregadores. Caramba, meu. Olha aí. Essas pistolas de cor areia são armas, por exemplo, que a Polícia Federal usa. Polícia Rodoviária Federal e tal. Ou 9 milímetros ou ponto 40. E essas maiores aí, pelo menos algumas, são fuzis. Laila, onde que os policiais encontraram isso? Com quem? Prendeu alguém ou não, Laila? Pois é, Joel, não é pouca coisa não. Essas armas foram apreendidas em Guaratiba. O Serviço de Inteligência identificou essa fábrica clandestina também de munições que abastecem a criminalidade, principalmente a milícia, que atua na Zona Oeste aqui do Rio. Só pra vocês saberem do balanço dessa operação, quatro fuzis, duas espingardas, oito pistolas, um revólver. Como vocês verem, podem ver, além das armas, muita munição, acessórios, maquinários. E o responsável ali pelo local, Joel, Carlos Renato, disse que é colecionador e admitiu que vende, que repassa essas munições pra traficantes e milicianos. Claro, ele tá preso e essa ocorrência foi encaminhada pra delegacia da Polícia Federal na Praça Mauá. A gente vem acompanhando essas apreensões, já que o crime aqui no Rio tem todo esse arsenal. E só pra gente ter mais uma ideia, 430 fuzis foram apreendidos só este ano pela Secretaria de Estado da Polícia no Rio de Janeiro. É muita coisa o crime armado e por isso a gente vê tantas ocorrências com tamanha violência, né, Joel? É impressionante. Colecionador de armas abastecendo o tráfico de drogas. Tá de sacanagem. Valeu, Laila, muito obrigado. Voltando aqui em São Paulo, piscando, por favor, o centro da nossa cidade, aonde permanece a nossa Sandra Redivo, acompanhando aquela zorra toda pra não falar outra coisa, né? Agora há pouco nós mostramos isso aqui, a GCM avançando, pra garantir um deslocamento seguro desses dependentes químicos. Alguns deles, agora há pouco, atacaram, inclusive, um ônibus, o transporte coletivo. Enquanto a Sandra se prepara, porque teve novidade, o Felipe Garrafa, acabei de receber uma nova informação, uma informação de momento, de que tem um baleado aqui em São Paulo, uma pessoa acabou de ser baleada, bandido ou inocente, ô Garrafa? Bandido, é um bandido, troca de tiros com a polícia militar, ocorreu incendamento em Cotia, Joel, e foi uma baita de uma perseguição. Passou por três cidades, São Paulo, Taboão da Serra e terminou em Cotia, Joel. Ok, Garrafa, muito obrigado, o Lucas Martins permanece lá em Campinas, que a caçada continua pra encontrar aquele cara que abriu fogo contra ex-familiares, matando uma pessoa e ferindo outras duas. Temos uma matéria atualizada do Lucas Martins, tela cheia pras imagens dela, por favor, às 7 horas mais 18 minutos, peço que você acompanhe com a gente, roda aí. Antônio Marcos Alberguini tem 32 anos e é caçado pela polícia de Campinas, no interior de São Paulo. Ele matou a madrasta da ex-mulher e baleou outras duas pessoas. O fugitivo abandonou este carro que ele usou pra cometer os crimes. A gente fez uma breve averiguação no veículo, porém, nada que prejudique o trabalho da perícia técnica que tá sendo realizada no momento. A princípio, nenhuma arma localizada. Várias cápsulas de pistola foram encontradas dentro do veículo que foi periciado. O carro foi deixado perto de uma grande área de mata na cidade. Toda essa área aqui, a polícia militar está monitorando pra tentar localizar esse homem, o Antônio Marcos. Enquanto a polícia civil vai a endereços nos quais ele pode estar escondido, endereços ligados à família, a amigos, onde ele possa ter procurado socorro nesse momento. Mas dá uma olhada, tem muito lugar pra se esconder, Joel. Além do carro, Antônio Marcos tem uma moto, mas ele estaria em fuga a pé. Antônio Marcos é instalador de ar-condicionado. Ele perdeu a filha de dois anos em março. O casamento entrou em crise e a separação recente fez com que o homem se tornasse violento. Antônio acreditava que o pai e o padrasto da ex-mulher queriam matá-lo. A polícia civil já foi a pelo menos três endereços onde o homem poderia estar escondido, mas ele não foi encontrado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela companhia. Fique agora com o Jornal da Band, com Eduardo Eineg, Adriana Araújo e a Joana Trapton. Tchau, gente. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho